Boa noite Léo, bom dia a noite para você com a Guanabir, eu acredito que vai ser três anos Ih garoto, o senhor foi para cima do Júnior aqui, 12 quem? Vamos lá, vamos chamar, oi, vamos chamar o Gilvânio aí, manda o Gilvânio entrar aí Gilvânio, manda ele falar aí, e vê se Gilvânio já tem a escalação aí Gilvânio já tem a escalação aí Já tem a escalação Manda ele falar no microfone Tá boa, agora vai começar, hein Vamos lá, prepare seu coração porque agora a grande emoção, a abertura do campeonato, a abertura da grande final O que vai acontecer, Candiba versus o time, Candiba versus o time do clube de campo, Candiba versus Guanabir Vai ser um jogaço para entrar na história E a gente vai mostrar tudo com exclusividade aqui direto do clube de campo aqui de Guanabir Que tem oferecimento, o sinal Telecom, o provedor de internet, na velocidade da luz também aqui em Guanabir Trazendo e transmitindo tudo com a gente aqui, cedendo o sinal para a gente Posto Auto Can, crede mais, rede construí, loteamento, Jardim Paraíso, a churrascaria Nova Esperança Nossos patrocinadores estão por aqui para apagar a luz do campo ali agora Porque vai ter abertura, uma grande abertura e a gente vai estar trazendo tudo com informações para você Deixa eu ver se o Janinho ainda está por aqui ou se ele desligou Alô Janinho, ele desligou Vamos lá, vamos ver A gente vai trazendo toda a informação para você que está nos acompanhando Para você que está ligadinho com a gente da TV Candiba A TV Candiba mostrando tudo com exclusividade E vale a pena a gente estar mostrando tudo aqui Vamos ver aqui que esse sinal, sinal não está legal não Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui gente Beleza, vamos tentar fazer aqui agora Para ver se dá certo né Se der certo beleza, está dando certo por enquanto A gente está trazendo as informações para você E mostrando tudo com exclusividade aqui da TV Candiba Um jogaço de bola, tem muita gente boa chegando por aqui A gente está esperando o Gilvani trazer as escalações das duas equipes De um lado uma ótima equipe que é a equipe do clube de campo Clube Social aqui de Guanambi Uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada, uma equipe bem formada No primeiro jogo, na fase classificatória Deu o time do clube de campo 4x1 no placar E... mas cada jogo é uma história Candiba em peso veio O pessoal está vindo por aqui, o pessoal está gritando ali E a gente está dando um toque por ali Olha vai ser um espetáculo maravilhoso Essa grande final da Copa Centeraia Vai ser um final E a gente está por ali Léo Santana e Chitãozinho lá Léo Santana e... Beleza, olha só E a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui Com exclusividade Da... da TV Candiba, né E o... começa a festa por aqui Tem muitas emoções pra você Gilvani está por ali Já no gramado Gilvani vai trazendo informações por aqui Já está com uma mochila nas costas E a gente mostrando tudo o que está acontecendo por aqui Com exclusividade Você que está nos acompanhando Você que está juntinho com a gente Sinal Telecom Deputado Federal Charles Fernandes Chegando por aqui, marcando presença Deputado Federal... Fabrício Marca aqui, ó Deputado chegando aí, ó Deputado estadual Charles Fernandes Federal E agora é Federal Charles Fernandes Chegando por aqui, marcando presença E a gente ao vivo Trazendo o melhor do esporte pra você Aqui diretamente do clube social Do clube de Guanabê Grande jogo pra você A grande final da Copa Centenário Prepare seu coração Muitas emoções pra você por aqui Um jogaço Um jogo de esporte pra você Acha coração Acha emoção Um grande Duas equipes Chegaram a final Mas todas as equipes passaram por aqui Grandes equipes E o pessoal está ali Está todo mundo animado Porque vai ser um jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Prepare seu coração Prepare sua emoção Porque aqui no clube social A você que está nos acompanhando Em Candiba Candiba está em festa Acreditando na garotada de Candiba O time do clube social também falou Não, não vão colocar água no chope não Vai ser um jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Acha coração Acha emoção Porque começa o show do esporte pra você Na grande final 2019 2019 aqui diretamente do clube social de Guanabir De um lado tem um time de Candiba O time do prefeito Jarbas Do outro lado tem um time de Guanabir Um time bem formado Uma seleção Um timaço Aqui bancada cheia Todo mundo acreditando Porque vai ser um jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Prepare seu coração Muitas emoções pra você Pessoal da Exata Celulares Está com a gente por aqui Central Magazine Está com a gente Marcando presença Poço Alto Campo Vice-prefeito Nelbino Marques Chegando por ali Vice-prefeito Nelbino Marques Chegando por ali Marcando presença Nelbino Marques Marcando presença por aqui Aqui tem Jurandir Está com o Charles Fernando Aqui na que bancada Vai ser um jogo Eletrizante Muito emocionante Quem está marcando presença Com a gente por aqui também É o Grupo Azevedo Tinha Letro Marcando presença Valeu Tinha Letro A loja Mamãe Eu Quero A melhor loja de roupa infantil Da região E de Canjiba É um jogaço de bola também Que estão os nossos patrocinadores O William Eletrônicos Tem 10 anos Fazendo 10 anos E dando 5 mil reais em prêmios Tem Posto Alto Campo Com a gente Loteamento Jardim Paraíso São patrocinadores nossos Que estão com a gente por aqui Crede Mais Está com dívida Dá uma passadinha na Crede Mais Quem está mais com a gente por aqui Vamos lembrar Vamos lembrar por aqui É um jogaço de bola Stephanie Parques Stephanie Parques Também está com a gente por aqui Obrigado Stephanie Parques Marcando presença Deixa eu ver se aqui Está muito escuro Escureceu tudo aqui Mas a gente vai tentar Ver os nomes aqui Candiba Poços Marcando presença Bionales Rony Lanches Alô Rony Lanches Central Magazine JD Impressões Loja Mamãe Eu Quero Tinha Letro Júnior Rodrigues Posto Alto Campo E de Construir Crede Mais Loteamento Jardim Paraíso Churrascaria Nova Esperança Stephanie Parques E a charanga está ali Está por ali Entrou Léo Léo Dourado Está entrando agora Trazendo as informações E a gente também Vai trazer o melhor do esporte Para você por aqui Vai ser um jogaço de bola O time de Candiba Já está ali presente O time de Candiba Já está preparado Daqui a pouquinho Vem também a garotada Ela vem a garotada também Do time do clube de campo Vai ser um jogaço Para você preparar Seu coração Muitas emoções Para você Você que está em Candiba Aí curtindo a nossa programação Você que está em Candiba Torcendo para o time de Candiba Para os garotos de Candiba Prepare seu coração Muitas emoções Porque vem emoção para você Prefeito Jardim Já está por aqui O legislativo de Candiba Também está por aqui Os políticos de Candiba Marcando presença E apoiando o time de Candiba Do outro lado Também tem as celebridades No mundo da política Também torcendo pelo time De Guanambi Os políticos aqui de Guanambi Estão marcando presença Vai ser um jogaço Guanambi versus Candiba Candiba versus Guanambi Prepare seu coração Muitas emoções Para você por aqui Um jogaço de bola Acha coração Acha emoção Muitas emoções Para você por aqui O melhor do esporte O esporte amador Da Guanabia e Candiba Paulo Félix Gilvânio Lima Está por ali Gilvânio Lima Está buscando a escalação Eu acho que Gilvânio Lima Não vai poder fazer Os comentários deles Porque o retorno nosso Não funcionou A gente tem que comprar Um retorno até melhor Mas aí a gente vai Tentando fazer aí E curtindo aí A nossa programação Aqui bancada cheia Por ali A gente está olhando daqui Muita gente bonita aqui Lotado aqui O clube social Lotado o clube social Muita gente por aqui E a gente vai mostrando Tudo com Direto Direto aqui Direto do clube social Acha Prepare coração Prepare sua emoção Porque só está começando Viu Só está começando Por aqui Um jogaço de bola Para você acompanhar Um jogaço de bola Para você acompanhar Por aqui Muitas emoções Para você Né E é É meu amigo Só está começando Só está começando Aqui A charanga Está por ali Paulo Oi Paulo Pode ir Pode ir Pode ir Está me ouvindo Ele está me ouvindo Eu não estou ouvindo ele Pode soltar a giga Pode soltar a escalação Deixa eu ligar ali Está me ouvindo A sua assinada Está me ouvindo Pode soltar Pode soltar a giga Estou escutando sim Manda a escalação Meu parceiro Está me ouvindo Só sinaliza Tá Pronto Então vai ficar Só você me ouvindo Vou passar para você Tá certo 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 Vai no sinal Isso Vai usando aí O Beleza então Valeu O zap do Janinho aí Ele ligou Ele foi pegar a escalação Teremos um árbitro Experiente no futebol De Guarambi Para conduzir Essa grande partida Essa grande final Eu acho Ele tinha assist Ao lado dele É derone Então essas duas pessoas Aí são Preparam seu coração Muitas emoções O pessoal está trazendo As informações aqui O pessoal entrando Valeu Lilo Lilo entrando por aqui Marcando Luciano Alô meu parceiro Vila Neves Pessoal de Guarambi Alô Tia G Tia G está ligadinha também Com a gente aí Curtindo a nossa programação Aqui na TV Candiba Está bem com a vida Olha o Rubão chegando por ali Iva Pessoal que fizeram Amistoso Nero Também a galera toda De Candiba Lotado por aqui Casa cheia Hoje na grande final Muitas emoções Para você por aqui Prepare seu coração Prepare seu coração Muitas emoções Para você Com o melhor do futebol Para você Trazendo aqui A emoção para você Olha muito bom Esse jogo Vai ser um jogaço De bola Candiba Está todo na expectativa Bado Wendel Lá Big World Lancho está ligadinho Bado Caju Ligadinho também Com a gente Toda Candiba Ligadinho Hoje é show de audiência Batendo record E a gente vai trazendo Informações para você Direto Diretamente aqui Do clube de campo Eu vou ter que subir Aqui um pouquinho A nossa tela Porque Eu vou ter que ficar em pé Aqui Pronto Aí aqui dá para a gente Já bater um papo com o pessoal Olha Manuel Nunes entrou por aqui Luciano Lilo Pessoal está todo mundo Entrando por aqui Obrigado pela audiência O Nando Barros Lá diretamente de Louveira Obrigado Nando Maria Souza Todo mundo Reginaldo entrando por aqui Claudio Souza HD O Ellison O Ellison Juscelino É Darlane 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 Martins O Lio Lio Oliveira Fala Lio Ô meu parceiro É ponte dos amigos Aí Aquele abraço Marineuza também Luciano Veiga Felipe Marcondes Patrícia Marilene Marilene Boa noite Paulo Uma boa noite Uma boa noite A galera aí Todo mundo Acompanhando a gente Por aqui Obrigado Ah legal A Jane Jane Entrou por aqui também Oi Jane Tudo bem Deixa eu ver aí O que vocês estão mandando Aqui pra gente Não pode ter travado não Jane Boa noite Paulo Boa noite Sil Reis Fala Sil Reis Aquele abraço Sil Sil também Marcando presença Aqui com a gente 21 comentários Aqui Toda gente Querendo ver tudo Aqui Geulima Alô Geulima William Martins Fala William William irmão do prefeito Javas Maria Amélia também Marcando presença Marli Moreira Todo mundo acompanha na TV Candiba Tá de bem com a vida Por aqui O melhor do futebol Amador por aqui Alô Candiba Prefeito Javas Tá por aqui Prefeito Naná Marcando presença Pessoal torcendo Pro time de Candiba Candiba veio como convidado Candiba veio como uma zebra Ninguém acreditava Mas Candiba chegou na grande final E pode colocar a qualquer momento Água no chope Do time de Guanambi É a Copa Centenário É a Copa Centenário E esse troféu da Copa Centenário Pode ir a qualquer momento Pra Candiba Ou não né Mas do outro lado De um time do clube de campo É um time bem formado Garotada joga bem A abertura desse campeonato Vai ser bonita A gente vai mostrar pra você agora Rock tá lá na arquibancada Deram um zoom no rock ali O pessoal Olha a arquibancada lotada A arquibancada lotada A gente tem mais Candiba É eu acho que a gente vai daqui a pouco Vai dar rende público aqui Adalberto tá por ali também É a taboca Tô vendo ali a galerinha Na arquibancada Vai passando pra você Vai passando pra você acompanhando por aqui Preparando seu coração Muitas emoções pra você Acha coração Acha emoção Por que vai ser o melhor É a grande final da Copa Centenário Aqui direto de Curambi Tem os nossos apoiadores por aqui Obrigado aos nossos apoiadores Stephanie Parques Tá marcando presença com a gente por aqui É Júnior Rodrigues Composto Alto Campo Loteamento Jardim Paraíso Crede Mais E Rede Construir Quem tá marcando presença com a gente também Marcando presença é A churrascaria Nova Esperança Tim O Tibério A Senade Ligadinho com a gente na TV Candiba Obrigado Tá todo mundo acompanhando a gente Exata Celulares Nosso amigo Douglas A Ieda também tá acompanhando a gente Rony Lanches Alô Rony Lanches Alô Rony Lanches É Rony Lanches também Mutantes do Melhor Lanches De Guanambi Bionales Doutor Rony Tim Eletro Churrascaria Já falei Tim Eletro Grupo Azevedo Stephanie Parques Candiba Poços Bionales Doutor Rony William Eletrônico Completando 10 anos aí Também é parceiro nosso por aqui Central Magazine Daniel Mara JD Impressões A primeira impressão é que fica Loja Mamãe Eu Quero A melhor loja de roupas infantil De Candiba É o Fabrício É o garoto propaganda da loja Mamãe Eu Quero E a gente vai trazer o melhor da informação pra você Casa cheia por aqui Um jogação pra você Acompanhador por aqui A gente vai trazer a melhor informação De um lado ali tem o Santana Fazendo a narração impecável Profissional A gente tem um espelho pra ele A gente se espelha nele Porque o cara é bom demais Mas a gente vai também levar do nosso jeito Aqui a nossa transmissão A nossa narração Tá tudo pronto pra grande abertura Time de Candiba já tá postos ali Também o time do clube de campo ainda não chegou Mas é um jogaço pra você acompanhando Muitas emoções pra você por ali Tá ali Tá ali por ali Olha também tá o Léo Dourado Marcando presença Léo Dourado Tá o Léo Dourado O Ferreira Aqui Humberto Aqui Humberto Aqui em cima Humberto Ele não escutou não Escutou agora o Betão A gente tá aqui na laje A gente tá na laje do Aqui do clube de campo E a gente vai mostrando tudo pra você por aqui Olha o pessoal tá agitando por ali A torcida gritou Chamou Trazendo a torcida de Candiba E a Candiba tá dando a resposta Torcida de Candiba Tá dando a resposta por aí Jogaço pra você acompanhando Tá devagar Olha só Olha só Tá vendo aí Nós escreveu o nome dele na história O primeiro de deles Vai saber Ele é silêncio 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 De moça De moça De moça Nós tivemos portanto Nós tivemos portanto Nós tivemos portanto Vários jogos Foram quatro semanas Sem despedidas Fantásticas De fortes emoções E vai fazer Rota Nesta alzinha Até pra hoje aqui Vamos conseguir partir Para as formas De emoção Tá bom Quando foi Agora E vai fazer E aí É, prepara seu coração por aí, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho, hein? É, prepara seu coração por aí, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho. A boa vai vir aí com a voz dele aí, o Laudorado é com você, cara! Você, cara! É, prepara seu coração por aí, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho. Então, portanto, hoje, hoje é um dia decisivo aqui, Paulo, a equipe de Candibe está prontinha, também a equipe da UNIFG Clube de Campo. Daqui a pouco eu lhe passo melhores informações, tá certo? Vamos aguardar os times entram em campo, já já lhe manda as escalações, tá certo? Beleza! Beleza! Prepare seu coração por aí, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho, vai trazer informações pra você daqui a pouquinho. Final da Copa Centenário, você que tá acompanhando em Candiba, é muitas emoções pra você por aqui. O time de Candiba vem completo, vem pra cima, não se entrega. A garotada vai vir buscar esse título. O time do Clube de Campo vem completo, todo de branco o time do Clube de Campo. Tem ali o Pivô, tem ali o Samuel, o Doutor Leone. É um jogaço pra você acompanhando por aqui, uma festa bonita de abertura. Um grande jogo pra você acompanhando por aqui com a TV Candiba. TV Candiba trazendo o melhor do esporte amador pra vocês. Acha coração, Tim Eletro, Sinal Telecom. Sinal Telecom tá com a gente, o pessoal do cancro é demais, é de construir. São os nossos patrocinadores abarcando, abarcando presença por aqui também. Loteamento Jardim Paraíso. É grande jogo pra você acompanhando por aqui. Paulo, alô Paulo, por aqui o prefeito tá por aqui, viu Paulo? Prefeito Jarbas, prefeito Jarbas, 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 Jarbas. Pessoal e Candiba acompanhando lá, o Doutor Leone por aqui também, Jarbas. Tá preparado aí pra buscar o título, Candiba? Bora, Jig, Candiba é nossa vez aqui agora, vamos tirar esse treinário de Guanabir. E o Doutor Leone tá com a camisa do Flamengo, camisa ridícula e feia essa, doutor? Aqui é pra dar sorte, o melhor time que tá jogando atualmente no Brasil, e hoje aqui no campo é da Candiba. Qual o placar, Jarbas? 2x0, Candiba, Jig. Qual o valor pra galera que tá acompanhando lá pelo Facebook? Bora, Candiba, é nossa vez aqui de mostrar nosso valor no futebol e na nossa história, né não, Jig? Pronto, pensou, pensou, Galegão? Prepare seu coração, muitas emoções pra você por aqui também, J.D. Impressões, Central Magazine, Loja Mamãe Eu Quero, a melhor loja de roupa infantil de Candiba. Tá com a gente também, um grupo Azevedo, Tim Eletro. É um preparo do seu coração, muitas emoções pra você por aqui com o melhor do futebol. Acha que abertura maravilhosa! É tudo um palco maravilhoso pra um jogo de grande decisão. Duas grandes equipes, por ali tá o Capitão Baby, Capitão Baby tá por ali, tá sendo, tá sendo, tá conversando, batendo um papo. O time de Candiba, o Valdívia tá por ali, parece que o time de Candiba vem fixo, vem garantindo, vem pra cima. Tá ali, por ali também, um gel, o gel também tá, o J.D. Motos, J.D. Motos, marcando presença também por aqui. Todo mundo acompanhando o melhor do futebol. Acha que abertura, uma emoção, fala, Giga, pode ir. Paulo, duas escalações, Paulo, a escalação de Candiba, Candiba, com uniforme aqui, amarelo e vermelho, vem com Deilton, goleiro Deilton, é o camisa 1, Paulo, Deilton, camisa 12, goleiro. 21 para Rony, Rony 21, camisa 22, Guilherme, Guilherme 22, camisa 13, é o Tatu, Tatu 13, camisa 14, Capitão Baby, Baby 14, camisa 20, Matheusinho, camisa 20, 10 para Jean, Jean Valdívia 10, e 9 para o Rick, Rick 9. A equipe do Clube de Campo, Uni FG, goleiro 99, é o Manchinha, Manchinha 99, 12 para a garota, Luan, Luan, camisa 2, 3 para o zagueiro, Júnior Requeijão 3, camisa número 5, Jarlúcio, Jarlúcio 5, 10 para a Jean Pelanca, Jean Pelanca 10, Camisa 8, camisa 8, é o Dênis, artilheiro Dênis, camisa 8, 7 para a Bisteca, Bisteca 7, e o 9 é o Samuel, Paulo, o ato do jogo é o de Assis, Paulo Félix, tamo junto. Valeu, Gilbano, jogaço de bola para você, acompanhando por aqui para fazer o coração, muitas emoções, a gente está trazendo a escalação, o time de Caniba vem com 12, Deilton, 21, Rony, 22, Guilherme, trazendo o melhor do futebol para você também, vem com a 3, o Tatu, também com a 14, o Baby, o Capitão Baby, com a 20, o Matheusinho, com a 10, o Valdívia, e o 9 é o Rick, o vice artilheiro do campeonato. O clube social de Guanambi vem com a seguinte informação, 99, Manchinho, um goleiraço que no último jogo fechou, Luan com a número 12, 3, Júnior, Requeijão, 5, Jarlúcio, 10, Jean Pelanca, 8, o Dênis, 8, o Dênis, 8, o Dênis. Eu espero que seja um bom jogo para quem está assistindo e para quem estiver jogando também. E manda um alô para o pessoal lá de Caniba, que está acompanhando pelo Facebook e pela TV Caniba. Um abraço para todos que estão torcendo para a gente lá e para o secador também, eu acho que a gente sai com esse caneta. Valeu, Capitão. Valeu, Gilbano, obrigado. Então, Capitão Baby falou por aqui, né, o pessoal aqui, no jogo super emocionante, daqui a pouco daremos início aí a esse jogo que vale aqui o título da Copa Centenário aqui em Caniba. Vamos falar com o pessoal aqui, alô Bisteca. Dênis. Dênis. Paulo, atireiro Dênis por aqui. Dênis, e aí meu parceiro, tudo tranquilo, tudo de paz? Hoje jogo decisivo, eu acredito que no próximo Centenário não vamos estar por aqui, né? Então hoje é tudo ou nada, atleta da competição, promessa de um grande jogo. Diz para nós como está esse coração do garoto Dênis. Boa noite, Gilbano, boa noite, galera que está na transmissão aí da TV Caniba. Cara, hoje é um dia mágico, né? É uma final aí, dois times que jogaram um bolão no campeonato. Queria parabenizar desde antes de começar o jogo a equipe de Caniba e que vença o melhor hoje. Boa sorte, garoto. Valeu, obrigado. Falei com o garoto Dênis aqui. Dênis, Paulo. Pessoal de quem vai estar acompanhando aí, Paulo? Acompanhando aí a galera? Boa sorte, bacana, bacana. Alô, galera de Caniba. Aquele abraço, todo mundo ligadinho. Até o Diba. Quando você fizer, eu faço assim para você e você entra. Aí você fala. Entendeu? Quando eu fizer assim, você fala. E realmente repercutiu muito. Céu, agora você é de olho nesse Sambuca. Que vídeo é esse, hein, cara? Fala aí com ele e depois eu falo para o Sambuca. Vamos lá. Com relação ao vídeo aqui, esse vídeo circulou o Brasil inteiro. Você e o Sambuela de cara a cara, tete a tete. Vídeo importante, né? Para dar mais emoção para vocês. Você fica de olho em mim. Quando eu der um sinal duas vezes com a mão, você entra falando e faz a narra. Entendeu? Eu vou dar dois sinal com a mão, você já entra fazendo os comentários. Quando eu fizer o sinal com a mão. Quando eu fizer o sinal com a mão, você comenta. Ó, coloca no vidro. Quando eu fizer assim, ó, você entra falando. E aí, no de Janin, no de Janin. Liga para a Janin. E aí, dá para o senhor aí. Escavação, garotinho, vamos lá. Beleza, para o senhor. Beleza, nós vamos voltar para a escavação. Você tem os calzinhos porque o órbito está bem. A postos. E aí, você vai fazer assim. Deixa a sala ele. Vem aí. Eu se mando. Eu se mando. Eu se mando. Eu se mando. E esta noite é uma alegria, galera. E a partida do Senhor da Bahia, trazendo a escalação do clube central e de Cânia Vizê. E o Senhor da Bahia, beleza, cara. E a partida do Senhor da Bahia, beleza, cara. E a partida do Senhor da Bahia, beleza, cara. E a partida do Senhor da Bahia, beleza, cara. Vai começar o time de Excalibur, vai começar, vai dar início a partida de Assis, vai autorizar. Vai começar o jogo agora, prepare o seu coração, muitas emoções para você. Começou A bola vai rolando por ali Rodando essa bola, já vai jogando Entrega para o Valdívia Valdívia faz a bola girar, vai girando com a responsabilidade Entrega com o Rony Lá vem um capô de Fusca Lá vem um posto ACB do 3 Colocou essa bola na frente com o Matheus E um sai por ali, manchinha Faz a defesa Jocação de bola, coloca essa bola do chão Faz a bola girar, vai girando com a responsabilidade Lá vem um time do clube de campo, Jarrúcio Jarrúcio domina essa bola, vai entregando para Júnior Requejão, Júnior Requejão domina essa bola, entrega para Jarrúcio Jarrúcio faz a bola girar, vai entregando para Jean Jean Pelanca domina essa bola, coloca no ritmo no jogo Coloca a bola no redondinho Redondinha colocada, redonda aqui no gramado sintético Olha aí, Bustecca, levou um Já puxou no meio, vai colocando essa bola no meio Vai passando essa bola, passou para o outro lado, tira para ali Tira a zaga, deixou a bola sair, saiu com bola em tudo Samuel saiu com bola em tudo, a bola saiu em lateral Lateral para o time de Caniba, 0x0 no Bracacha Deixa coração, deixa emoção para você acompanhando por aqui Muitas emoções para você, um jogaço de bola Vem comigo, muitas emoções Para você por aqui, Alô Candiba Candiba está acompanhando a gente por aqui, Nova Esperança Churrascaria, exatas celulares, Rony Langes Bionários do Don Rony, Candiba Poços, acompanhando a gente por aqui Um jogaço para você acompanhando por ali E o Doni está sobrevoando, lá vem o time De Candiba, vem para cima, levando essa bola lá em fundo Entregando o Mateuzinho, o Mateuzinho jogou Do outro lado, já foi desarmado por aqui, lá vem Entregou a bola, entregou para o Luan, Luan vai colocando Essa bola no ritmo, vai puxando por ali, o Baby chegou Chegou atrasado, puxou a bola, chegou atrasado demais A bola já chegou, chegando Já vem amarelando para o Baby, amarelou para o Baby Ali, já amarelou para o Baby E já foi em cima por ali É amigo, o jogo Cadê o Jigre Paulo, jogador Baby Acabou tomando o cartão amarelo Amarelo para Baby, falta no Luan O ato de Assis não teve Amarelou, amarelou para o Baby Jogarço para o Mocê acompanhando por aqui Haja coração, haja emoção Jogada bacana do Luan, Paulo Jogador, goleiro muito bom De Hilton, salvando o Rick Olha o Rick, foi batendo essa bola A bola chegou com tranquilidade Com o Manchinha Manchinha já liga essa bola para o Luan Luan domina essa bola, faz a bola girada Procurando o Samuel Samuel domina no Pedro Faz a bola passando por aqui Procurando o dele, não chegou no dele Lá vem ele Coloca essa bola para o Rick O Rick chegou do outro lado Voltou do outro lado Ficaram em confusão Ficaram deciso Mas o Rony Caputo e Fusco Vai dominando por aqui Samuel vem brigando na bola Brigando na bola, brigando Já ficou bonito Entrega essa bola para o Tatu Lá vem o time de Candiba Vem para cima, Candiba Tatu domina essa bola Pisa em cima da bola Vai chegando, levando Levando na força Mas vai passando Vai chegando, vai batendo por ali Saiu com bola e tudo A bola saiu com a Tio de meta Tio de meta para o time do clube, Xigra É, Paulo Jogada muito bacana do Tatu Porém a bola foi de balão de fundo Para Tio de meta A bola da equipe Do clube de campo EFG Zero a zero, Paulo Zero a zero Do placar Jogaço de bola para você Acompanhando por aqui Preparar seu coração Muita emoção Manchinha vai dar manhã Nessa bola Vai colocando o time do clube de campo Em jogo Jogando por ali Em jogo Deu moleza Vem brigando na bola Colocou a bola no vazio Lá vem o Rony Caputo e Fusca Posto Azevedo 3 Que é informação Tá passando o posto Azevedo 3 Jogando essa bola Vai entregando por ali Lá vem o chileno Vai chegando, batendo o chileno Bateu, explodiu Em cima da zaga Voltou para o Capitão Baby Capitão Baby domina Faz a bola girar Vai girando do lado Tem um tatu Entregou errado Jogou no pé ali Do Pelanca Avião Pelanca Vem com uma perninha Ganhota Se puxar Ele tem Leva ao perigo Colocando essa bola Do outro lado Bateu no Lumanos Bateu em cima ali E a bola vai se perdendo Vai se perdendo Porque estava na bola Era o Denis A bola se perdeu Por ali Escanteio Escanteio para o time Do clube de campo Acha coração Acha emoção para você Lateral Lateral já vai bater no lateral Entrega essa bola Jardúcio Jardúcio domina Essa bola Entrega para o Denis Ele domina Essa bola Vem o time do clube de campo Jocando essa bola Com responsabilidade Jocando essa bola Jardúcio Jardúcio vai dando Ritmo por ali A bola vai passando Sai tranquilo Ele e o Deildo Que jogo emocionante Giga Vai dominando Essa bola Faz a bola girar Vai girando com responsabilidade É o Tatu Tatu entrega essa bola Para ele O Capu vai pinte Nessa bola Capu já domina Essa bola já pinte Essa bola voltou para o Capu O Capu domina Piso em cima da bola Entrega para o Valdívia Bateu um time do Candiba Faz a bola girar Mateusinho Jogou essa bola No outro lado Entregando para o Capu Olha o Capu de Fusca Vai encarar a marcação Voltou Deixou essa bola Passar o Valdívia O Valdívia vai dominando Por aqui Puxou com a perninha boa Voltou ali para o Tatu Tatu saiu do buraco Chegou Bateu na bola Subiu Se perdeu Na linha de fundo Dígara Jogada perfeita Perfeita do Valdívia Na sequência A bola do Tatu Inzolou Jogando para fora Segue 0x0 aqui Clube de campo De Guanambi UniFG contra a equipe De Candiba Paulo Félix Jogaça para você Lá vem o Júnior Requeijão A bola não para por aqui Procurando o Denis Não chegou no Denis Chegou por ali O Baby Domina essa bola Voltou ali para o Rony Rony Já jogou no meio Procurando o Valdívia Valdívia vai puxando Levou o Valdívia Lá vem o time do clube Lá vem o time de Candiba Que Candiba dominando essa bola Vai girando o jogo Procurando essa bola Procurou o Tatu Que demorou Sair do buraco A bola foi direto para fora Vai sair Não saiu Lateral para o time do clube De campo Que tem zero O time de Candiba Também tem zero Prefeito Javas Está por aqui Prefeito Nadar Também está torcendo Com o time de Candiba Jogo para você Acompanhola por aqui Colocou essa bola Com o Manchinha Manchinha jogou Essa bola com o Junior Requeijão Junior Requeijão Faz a bola girar Gerando 0 para 0 No para cá É a grande final Da Copa Sintenário Foi por ali Já ficou no meio Entregou ali Lá vem o Baby Pode chegar batendo O Baby bateu A bola direto para fora Gigra É para um chute Para cá do Baby Porém na esquerdinha Que não é boa Boa direto Para além de fundo Para cá permanece 0 a 0 Aqui no clube de campo De gol A longa é de Candiba Clube lotado Todo mundo feliz A bola vai por ali Olha o dele Chega Batei Gol É o artilheiro Da competição Dênis Uma bobeira Do time de Candiba Deseia a gigra Nada bacana Paulo Muito bem feita Pivô perfeito Do Samuel E o artilheiro Dênis Faz o décimo gol Dênis 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 1 a 0 Abriu para cá Agora Clube de campo UniFG Tem 1 Candiba Tem 0 Paulo Félix 1 a 0 Para o time do clube de campo UniFG Um jogaço para você É com medo por aqui Mas o time de Candiba É um time veloz É um time valente Não se entrega por ali Mas as rolas da esviva Vai jogando por ali Já bateu o lateral Bateu o cabecinho Contra o patrimônio Jogou essa bola direto para fora É escanteio Escanteio Para o time Do UniFG Clube de campo 1 a 0 Jogou dele Dênis O grande artilheiro do campeonato Candiba Agora ficou um pouquinho triste Mas vai para cima A garotada de Candiba A torcida de Candiba Diz eu acredito Eu também acredito Vai bater no escanteio Bateu essa bola Foi direto para fora Mas o ar estava ali Colocou essa bola de novo Para trás É mais um escanteio Toma escanteio Toma impressão por ali Vai ver o time do clube de campo 20 por 1 a 0 A torcida está caladinha de Candiba Está para colocar O jogo no jogo Jogando bateu Essa bola subiu Se perdeu por ali Era o Jarruso Que chegou batendo Mas a bola se perdeu É tiro de meta Colocada muito bacana aí Rebote E o Jarruso Errou por muito Jogando muito longe Do gol do Deilton Placar 1 a 0 Dênis Dênis camisa 8 Mateusinho já entregou Essa bola para o Dato Dato vai dominando Vai colocando o ritmo Não digo em Candiba Domina por ali Jarruso não quer brincadeira Voltou essa bola no meio Era o Dênis Que estava ajudando por aqui Entregou para o Jean Jean Pelanca Domina coloca no meio Vai jogando por aqui Com Bisteca Bisteca já deu muleza Puxou por ali Lá vem o Mateusinho Vai chegando Bateu Mateusinho Bateu Soltou essa loteira Júnior Murambo Bola para o Matejogo De campeonato Escanteio Jogada bacana Garotinho elétrico Elétrico total Mateusinho Mas na sequência O Manchinha Jogando para o Escanteio Em favor da equipe De Candiba Que busca o empate Vai bater no Escanteio Por ali Lá vem o time de Candiba Levantou essa bola Vai passando Todo mundo subindo Cabeça Cabeceou Essa bola Cabeceou Direto para fora A bola vai saindo Por ali Saiu Lateral Para o time do clube De Campo NFG Jogação para você Acumando por ali Do outro lado tem Léo Santana Léo Léo Elcimar Santana E Léo Dourado Também tem um Chitão Da Bahia Que está fazendo os comentários E a narração Ao vivo aqui Para todo mundo escutar Enquanto isso A gente está fazendo A transição E a narração Para todo mundo do Brasil Todo mundo de Candiba O pessoal que acompanha E que segue a TV Candiba A bola está em jogo Vai jogando por aqui Vai jogando ele É o Baby Dominando essa bola Faz a bola girando Vai girando Entrega para ele Mateusinho Mateusinho vai dominando Vai ver o time de Candiba Perto para o 1x0 Vai ser um time valente É um time que não se entrega Olha o Cadu Cadu saiu do buraco Vai entregando para o Rick Rick domina Essa bola vai encarar Júnior Mulan Júnior Mulan Deu a bola de buradia A bola saiu Lateral para o time de Candiba Tem pressa por aqui Chegou Mateusinho Cabeciou É um time que não se entrega para o time de Candiba É de Candiba O Valdívio chileno apareceu do nada Bateu de cabeça Colocou a bola na linha de fundo Desenha Giga Valdívia 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 Galera de Candiba Feliz Porque Valdívia 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 empatou 1x1x1 Valdívia Faz a festa Faz a festa Valdívia Valdívia Camisa 10 Tudo igual 1x1 para a equipe do clube de campo UNIFG Jogador Tênis Abriu para cá E Valdívia Valdívia Camisa 10 Empatando Tudo igual Vai para cima Valdívia vai puxando essa bola É o time de Candiba Vem para cima Puxou essa bola Puxou para cima Arte em cima do lance Marcou Falta perigosa para o time de Candiba Haja coração Haja emoção para você Acompanhando por aqui É falta perigosa Está todo mundo de olho Giga Desenha para mim Giga Paulo Falta em favor da equipe de Candiba Mateuzinho Mateuzinho próximo da bola Também o Baby Quem sabe Quem sabe O gol da virada Candiba está em festa Porque está 1x1 Quem sabe Quem sabe O gol da virada Paulo É falta perigosa Ela vê o time de Candiba Por ali vai sair Uma jogada e saia Da olho no lance Entregou para o Baby O Baby chegou Bateu Explodiu Em cima da barreira A bola saiu Escandei Escandei Para o time de Candiba Haja coração Haja emoção para você Acompanhando por aqui Um jogaço de bola A torcida de Candiba Vai à loucura Mas o time do O time do clube de campo O NFG também é um timaço Jogou essa bola para o Baby Baby domina Essa bola volta do outro lado Vai entregando Procurando o Valdívio Valdívio domina Procurando o Baby Baby domina Pisou em cima da bola Aqui jogou embaixo das pernas Botou para o Mateuzinho Mateuzinho hoje está querendo o jogo Vai vir Mateuzinho Pode chegar batendo Mateu A bola subiu Se perdeu pela linha de fundo Saiu É filho de meta Giga É mais uma dele Paulo Mais uma dele Mateuz elétrico O garoto está cheio de vontade Mateuz bateu Porém A bola passou longe De manchinha Para cá permanece Um tênis abriu para cá Para a equipe do clube de campo Valdívio empatou para a Candiba Olha o Jalúcio fazendo a bola Girar lá no meu time Do clube de campo Dominando essa bola Chegou para Junior Reguijão Junior Reguijão Procurando o Bisteca Bisteca domina Procurando o Samuel Samuel vai dominando por aqui Lá vem o Baby Vai dominando por aqui Deu corpo Jogou essa bola Está valendo Segue o jogo Procura o Rico O Rico vem na bola Chegou empurrando por ali Chegou o Abdo Seguindo o jogo Vai seguindo o jogo A bola vai dominando por aqui Coloca essa bola no chão Lá vem o Luan Luan domina Faz a bola Parou, 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 parou E o Abdo parou Ali de Assis Colocou a bola no chão Mas sentiu uma jogada Meio perigosa Mas aí deu a parada Para o TEC Olha o Paulo Jogador Rick O Rick está ali sentindo Departamento médio Já foi acertado E o Rick está ali Sendo medicado Daqui a pouco Vai estar de volta No jogo O Paulo Galerinha de Candiba Aqui Presente aqui Clube de campo Lotado Todo mundo aqui Participando Desse belíssimo evento É a Copa Centenar Paulo Jogaça Para você acompanhando Por aqui Acha coração Muitas emoções Para você acompanhando Mas Fabrício Pode ir olhar mesmo Viu Fabrício Pode ir olhar lá Pode estar desligado Jogo para você Acompanhando por aqui Acha coração E o Álvaro Seguir essa bola A bola em campo A bola de jogo É a bola do time Do clube de campo Parou para ser atendido O Rick Mas vai dar essa bola Saída do jogo Vai dar aqui para o clube de campo Jogando essa bola Colocando essa bola no chão E saindo jogando Com responsabilidade Está valendo o jogo Está valendo o jogo Vai dominando Essa bola Faz a bola girar Vai girando Procurando Jarrúcio Jarrúcio vai dominando Vai colocando o ritmo No time do clube de campo Procurando Samuel Subiu de cabeça por ali Samuel subiu por ali Subiu no chão E subiu com a mão Colocou a mão na bola Mas o Álvaro marcou Mão do Samuel Colocou essa bola no chão É mão do Samuel A bola no chão Mas é falta do time do Candibor Candibor fala Jigna Parou, parou, parou O Samuel subiu Aquele toque de cima O Álvaro E assim estava ligadinho Parando Já cobrado 1 a 1 Paulo 1 a 1 No placar Já vai saindo jogando Essa bola Vai entregando com o Júnior Requejão Júnior Requejão Domina essa bola Faz a bola girar Vai girando com responsabilidade Júnior Requejão Colocou essa bola na frente Procurando Jean Voltou Procurando Valdívia Voltou para o Bisteca Bisteca vai dominando Entrega para o Luan Luan domina Pisa em cima da bola Vem o garotinho do clube de campo Que jogasse eletroizante Que jogasse o bom de bola Para você acompanhando por aqui Jardim Paraíso Nosso patrocinador também Magazine 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 Central Magazine Está com a gente Exato a celular Rony Lantz Rony Lantz Jogando essa bola na frente Chegou buscando por ali O Bisteca Ele não O Denis Denis vai brigando por aqui Já entregando para ele Olha o Bisteca dominando Com uma pedra canhota Pode pisar em cima da bola Vem o Jean Pedalão Pedalou 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 Mas não saiu do lugar Entrega para o Bisteca Bisteca domina Essa bola vai vir A passagem Chegou entrando por aqui Saiu por ali Dominando essa bola Deu nas costas do Rony Capu E o Rony Capu Levou nas costas ali Mas o Luan não decidiu E segue 1 a 1 Para cá Vai dominando por ali Olha o Rony Rony dá procura Matheusinho Matheusinho domina Essa bola Já foi desarmado por aqui O Jardim Lúcio Levou a melhor entrega Do Jean Jean entrega para ele Domina faz 1 a 2 Jogou nas costas A bola foi direto Com muita força E a bola foi direto Para fora Saiu no mestrado de meta E não tem mais Jogação de bola Para você acompanhando por aqui Acha coração Muitas emoções Para você por aqui Você que está acompanhando a gente Diretamente com a TV Candiva Está de bem com a vida Alô seu Rosalvo Damião Nóbrega Alô Damião Nóbrega Aquele abraço Meu amigo do lado do Baradinho Está bem um baby Vem para cima Vem brigando nessa bola Pé de ferro por ali A bola saiu Vem brigando o Rony A bola subiu por ali Voltou para o Rony Rony Gabu de Fusca Poxa ZB do 3 Também que é nosso patrocinador Por aqui Rede Construí Loteamento Jardim Paraíso Loteamento Jardim Paraíso Por ali Olha o Paulo Tem alguém caído no chão Jogador de Candiva Sentindo aí Paulo O jogador Rick Mais uma vez Sentindo ali E parece que Vai ter movimentação No banco de reserva O Rick Rick Sentindo ali Não foi Departamento Médio Foi o socorro ali Porém Movimentação No banco de reserva Aqui de Candiva Em relação A trocas Paulo A Nelmara também Está curtindo a nossa Programação por aqui Do Central Magazine Alô Nelmara Levi Pereira Também está com a gente Jair Coutrin Gilmar É o baseado Que está com a gente Por aqui Legal o baseado Que beleza Está todo mundo Acompanhando a nossa Programação Que bom o Benjamin Benjamin também Está acompanhando a gente Alô você que está Nos acompanhando Bom demais Um jogaço de bola Para você acompanhando Haja coração Haja emoção Muitas emoções Para você por aqui Um jogaço Para você acompanhando Olha rapaz Tem muito jogo Pela frente ainda É só primeiro tempo Com muitas emoções Márcio Gonçalves Israel Israel também está entrando Por aqui Alô Israel Azevedo Lucidalva Fernandes Romário Alô Romário Maria de Fátima Romário Giovani Manda um alô Para o Romário Motos Sil Reis TV Candiba Fox Gostei Sil Gostei A gente está demais Por aqui Leia Todo mundo acompanhando Por aqui Que bom Sérgio Perreira Giovani Manda um alô Para nós Beleza Vai começar o jogo Voltou por ali Já atendeu Já teve o atendimento Do Rico O Rico Levou um toque Ali no rosto O Ápio já seguiu Sai para o jogo Lá vem o time de Caniba A bola vai girando Por aqui Já entregou Para o Cafu de Fusca Cafu de Fusca Domina essa bola É o Rony Rony dominando essa bola Pisou em cima da bola Vai carar a marcação Virou essa bola Procurando o Rico Chegou o Júnior Requeijão tira de cabeça Não quer brincadeira Subiu o Bisteca Bisteca subiu de cabeça Mas quem está na bola É o Tatu Tatu voltou para o Mateuzinho Lá vem o Mateuzinho Dominando essa bola Bateu em cima A bola foi direto Para o lado Saiu ela até da boa Lateral para você Acompanhando por aqui Um jogaço para você É um a um Para cá Um a um Mateuzinho Dominando essa bola Pisou em cima da bola Mateuzinho vai girando Fez um dois E entregou para o Rico Procurando o Mateuzinho Não chegou no Mateuzinho Já foi desarmado por aqui Lá vem o time do clube de campo Vem briscando por ali o Rick Cerca o jogo Abriu parou Marcou uma volta em cima do Dennis E colocou a bola no chão É falta do clube de campo Gigra Parou Parou O jogador Rick Acabou chegando forte O ato de Assis Marcando falta Em favor da equipe Do clube de campo E FG Para cá do jogo Permanece Um a um Jogador Dennis Abriu para cá Para a equipe Do clube de campo Jogador Valdívia Empatou Candívia Olha o Rony Dominando essa bola O time de Candívia Dominando essa bola Entrega para o Chileno Chileno domina Pisa em cima da bola Já deu uma brisca Jogou a bola para o lateral Mais um lateral Para o time do clube de campo Lá vem ele Olha o Mateuzinho Vem para cima Brigando na bola Dominando o Mateuzinho Pisa em cima da bola Dominando essa bola Puxou essa bola Do lado Puxou do outro Já foi desarmado por ali Luan chegou Se recuperou Entrega para o Bisteca Lá vem o time do clube de campo O FG Entregando ali para ele Vai entregando para o Samuel Samuel deixou essa bola Passar Tira a zaga Bateu por ali Jogou essa bola Segue o jogo Segue o jogo Segue o goleiro Jogando essa bola Tem um jogo Segura o jogo Chegou essa bola Paulo Jogador Jogador Samuel Agora no chão O departamento Mete a foi Para socorrer o Samuel E o placar do jogo 1 a 1 Lembrando Que o prefeito Já basta por aqui Doutor Leone Toda a galera Acompanhando aqui No clube de campo De Guanabir Paulo Ronaldo Escandiba Poços também William Eletrônico Marcando presença Com a gente Central Magazine Alô É sinal É sinal Que está com a gente Por aqui Espera aí Deu branco aqui No nosso Parou o microfone Espera aí Deixa eu ver aqui Sinal Telecom O provedor Internet Voltou o microfone Voltou Sinal Telecom Também Grupo Azevedo Está com a gente Por aqui Tinha eletro Todo mundo Marcando presença Aqui no jogaço De bola É só o primeiro tempo De muitas emoções É só o primeiro tempo De muitas emoções Para você Alô Léo Dourado Aquele abraço Léo Dourado Também está Acompanhando a gente Por aqui Léo Dourado Jogou essa bola Para o Valdívia Valdívia Não teve Dovinha A bola foi Direto para fora Sai na lateral Jogaço Para você Acompanhar É só o primeiro tempo Valdívia Valdívia Tá jogando muito o Guilherme Que jogaço de bola, que patidaço O Guilherme tá fazendo, Gigra Botou essa bola o Matheusinho, brigou na bola Já foi chamado por aqui, o Dênis chegou na bola Vai dominando, entrega pro Juninho Requeijão Juninho Requeijão entrega por Luan É um timaço, esse timaço aí É o time do clube de campo dominando essa bola Jogando essa bola na frente, chegou briscando por aqui O árbitro marcou uma falta em cima do Luan É falta perigosa pro time do clube de campo Gigra Parou, parou, Paulo Mais uma vez aí, falta Da equipe do clube de campo Unifg, falta no Luan O árbitro de Assis parou, parou e marcou Falta para a Unifg Clube de campo, Paulo É falta perigosa pro time do Unifg Aqui do clube de campo, um a um No placar, mas o time do clube de campo É um timaço, é um garotada, tá querendo o jogo Mas o time também do clube de campo É um timaço também, só jogadores que a gente conhece Gigra, muito jogo pela frente Ainda é só o primeiro tempo de muitas emoções Prefeito Javas tá por aqui, prefeito Naná, vice-prefeito O Neobindo Marques, tá todo mundo por aqui Os vereadores marcando presença Lá vem a falta perigosa por ali A Luan deixou essa bola passar, lá vem ele Bateu essa bola, sumiu e se perdeu É Paulo, jogador Jean Jean bateu, errou por muito alvo A bola foi muito longa E o placar permanece E o placar permanece 1 a 1 Clube de campo E Candiba 1 a 1 no placar, vai amarelar Amarelou pro Jarlúcio por ali Amarelou Parou, parou, parou e marcou Paulo, parou, parou e marcou Jogador Jarlúcio Parou a jogada do Jean O ato de Assis não teve dúvida Amarelou Amarelou, amarelou Portanto, Jarlúcio foi premiado Com o amarelinho, Paulo Amarelou pro Jarlúcio Inclusive do clube de campo Mas é um jogaço de bola pra você Acompanhando por aqui Muitas emoções É falta perigosa pro time de Candiba Lá vem o time de Candiba Quem tá na bola pegou Essa bola parada Quem tá por ali é Mateuzinho Deixou essa responsabilidade pra ele Lá vem o time de Candiba Lô Candiba Cruzou os dedos Lá vem o Candiba torcendo Vem junto É o décimo, sétimo jogador Vai jogando Levantou essa bola Passou o botão Subindo o cabelo Tira, sai de qualquer maneira A bola vai saindo por ali Mais um lateral, lateral Pro time de Candiba Candiba vem pra cima É pressão do time de Candiba Um a um no pra cá Jogaço de bola pra você Acompanhando por aqui Vai colocando essa bola Colocou essa bola no chão Vem pra cima Levou a melhor Bananinha de fundo Cruzou o meu time Mas deu Passou nas duas traves E a bola não entrou Mas tinha tudo Valdívia pra fazer Um segundo, Jigra Jogada perfeita, Paulo Jogada muito boa Do Valdívia Faltou o homem de área Valdívia tripou todo mundo Faltou um pra colocar pra dentro E o placar permanece Um a um, Paulo Olha a bola Vem pra cima O Demi jogou os gols Essa bola foi direto pra bola A bola saiu Se perdeu Batilha de meta Estamos aqui pra o Brasil E pro mundo Graças ao provedor de internet Aqui de Guanambi É o sinal Telecom Fibra ótica É o sinal Telecom Com a fibra ótica Aqui em Guanambi Levantando essa bola Procurando o Rick Rick vem brigando Essa bola manchinha Saiu, saiu de cabeça Cabeça, chegou essa bola Colocou essa bola pro Luan Luan vem brigando Essa bola brigou de um lado Brigou do outro Já deu o primeiro bote Voltou bonito Olha só Jogando bonito essa bola Domínio já gritou O ladrão Pisou em cima da bola Vai virando o jogo Vai procurando ele Procurando o Tatu Tatu vai dominando Tem todo o campo pra sair Jogando lá vem o Tatu Vem pra cima Em cada marcação Lá vem o time de Candiba Tatu vem com a força Força máxima por aqui Domínio essa bola Deu lei da vontade Mas o Abdo marcou A falta é falta perigosa É falta pro time de Candiba Giga Parou, parou Guilherme Quarta altura Isso ocorreu Guilherme vai levantar Vai choverar Essa bola bateu A bola subiu Se perdeu Pela linha de fundo Saindo Tiro de meta Tiro de meta Procurando o Rony Rony Capodifusca Domina essa bola Levanta a cabeça Levantou a cabeça Olhou do lado Pede pro time se movimentar Ninguém se movimenta Não tem espaço Nem tem nada pra sair jogando Vai jogando por aqui Procurando o Valdívia Valdívia domina Pega essa bola girar Vai girando com responsabilidade Vai colocar essa bola lá na frente Valdívia não tem opção de jogo Bateu nas costas Deu Entregou o Leite por ali Mas Guilherme não quer brincadeira Tira Guilherme A bola tá viva por ali Vem brigando Sai o Monchinha Faz a defesa com tranquilidade Segue um a um no placar Um jogaço pra vocês É só o primeiro tempo De muitas emoções É a Copa Centenária É a grande final aqui em Guanabir Guanabir fazendo 100 anos Mas a festa Quem tá fazendo por aqui É as suas equipes A equipe do Clube de Campos Dominando essa bola Voltou essa bola do lado Voltou do lado Vai puxando por aqui Chegou o Rony Capodifusca Chegou chegando Lá vem o time de Caniba Dominando essa bola Jogou essa bola na frente Procurando o Rick Não dominando essa bola Dominou Bateu o Rick Bateu E é tudo pra fazer o Valdívia É o jogador Rick Rick teve tudo pra virar o jogo Porém Manchinha Manchinha Foi a equipe Do Clube de Campos Guanabir Rick 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 Teve a chance de virar o jogo Mas o Placar não Segue um a um Paulo Jogaço pra você acompanhado por aqui Lá vem o time do Clube de Campos Dominando essa bola Jean Pelanca Jean Pelanca domina essa bola Já luta Já deu ver E entregou pro Jean Pelanca Pode chegar batendo Puxou com a perna Pode chegar batendo Bate Deu um corte bonito Mas a bola subiu Se perdeu pela linha de fundo Se perdeu Tiro de meta Tiro de meta por aqui Haja coração Haja emoção Que jogaço aqui É rapaz Meu Deus do céu Gigra Jogada bacaninha Bacaninha O jogador Jean Deu um corte no Baby Bateu com a direita Que não é boa Bamba de fundo Tiro de meta Já cobrado Um a um Paulo Fé Um a um no placar O jogaço pra você Acompanhado por aqui Preparo seu coração Por aqui Haja emoção Emoção pra você Acompanhando Haja coração Sinal Telecom Tá marcando presença Com a gente Por aqui Levando a TV Candiba pro Brasil Pro mundo Bateu nessa bola Bateu errado O Júnior 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 Jogou essa bola Direto pra fora E lateral Pro time de Candiba Candiba Tem um time Também do Clube de campo Também tem um Candiba Tem um Guanambi Também tem um Que jogaço Haja coração E Candiba Todo em peso Todo mundo Curtindo a nossa Programação Caon Oliveira Vai Candiba Joga essa bola Pro Valdívia Valdívia Domina essa bola Entregou errado Pegou mais uma errada Olha lá vem o Luan Luan vai encarar a marcação Pisou em cima da bola Luan já chegou 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 uma falta por ali Não foi amarelar Ali pro Mateuzinho Paulo Amarelou Amarelou Jogador Mateus Jogador Mateus De Candiba Camisa 20 Acabou agora Sendo presença Com amarelo Mateus fez a falta No jogador E o ato de Assis Não teve dúvida Amarelou Amarelou Pro jogador Mateus De Candiba Camisa 20 Foi premiado agora Paulo Jogaço pra você Acompanhando por aqui Quem tá com a gente Por aqui É Rony Lanches Bionales Candiba Poços Will Eletrônicos São os nossos patrocinadores Por aqui Central Magazine Alô Neomara Tá ligadinho com a gente Também No jogaço de bola Pra você Acompanhando por aqui J.D. Impressões A primeira impressão É que fica Aqui você tem Um atendimento Paulo Fala digra Jogada Jean na cobrança Jean com a perna esquerda Jogada perigosa Paulo É jogada perigosa O ápice Se autorizou por ali Jean levantou essa bola O chuveirou por ali Saiu Cabeço bateu Errado Foi errado na bola O Deilton Gigra Escanteio Escanteio Pau Cobrança Guilherme cortou Pra escanteio Jogador Denis na cobrança Já cobrou Paulo Félix Cabeceou Júnior Júnior Requeijão A bola foi direto Pra bola É pílido de meta Pro time do Candiba Jogou pra você Acompanhando por aqui Jogaço Jogaço de bola Pra você Acompanhando por aqui Muitas emoções Coloca essa bola no chão Faz a bola girar Vai girando Guilherme Guilherme já entrega pro Baby Procura o Tatu Tatu jogou essa bola na frente Procurando o Rick Rick vai brigando nessa bola Voltou do outro lado Lá vem Matheusinho Pissou Agora levou a falta Agora foi falta Perigosa E Jarlúcio Já tem amarelo Já tem amarelo Vai ser expulso Vermelho Vai ser expulso Paulo Jogador Jarlúcio Jarlúcio já tem Jarlúcio Jarlúcio Está expulso Paulo Jarlúcio Está expulso Já tinha cartão amarelo Segundo amarelo Portanto vermelho Jarlúcio Jogador Jarlúcio Foi premiado agora Com mais um amarelo Segundo amarelo É vermelho Jarlúcio Jarlúcio Está fora do jogo Portanto A equipe do clube de campo O que é que é que é Agora com um jogador a menos Pra alegria da galera de Candida Paulo É rapaz O Jarlúcio foi A primeira dama Laila ali Chegando por ali Marcando presença Laila 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 Segura quieto aí Começou a trilhar Melhor que a oportunidade De o outro Portanto O jogador que tinha feito uma falta O jogador que tinha feito uma falta O jogador que tinha feito uma falta O amarelo Em vez da segunda falta O outro jogador amarelo Foi escuro E agora o portanto vai ter que se virar Com uma menos E agora a equipe de Candida Está com uma vontade enorme Do que um homem a mais Paulo Fala Gingra Alô Paulo Cobrança pra Candida Baby Baby próximo da bola Também o jogador Baby Baby 14 na cobrança E o Baby por aí É perigoso Alô Terceiro de Candida Vem Vem comigo O time de Candida Candida acredita Um a um no placar O time do clube de Candida Um a menos Completa Gingra Mudou Daqui a pouco te falo Daqui a pouco te falo Segue o jogo Vai chegando Chegou Bateu por ali O Baby A bola subiu Entrou o Max Vamos dançar Vamos dançar Clube de campo Camisa 15 Flavinho Flavinho 15 E na equipe de Candida Também camisa 15 Max Max Camisa 15 Também mudança Em Candida Paulo Jogar só pra você Acompanhando por aqui Manchinha vai levantando Essa bola Levantando Procurando o Flavinho Subiu de cabeça por aqui O Baby não quer brincadeira A bola subiu por ali Saiu direto Saiu pra lateral Saiu na que bancada Segue um a um Não pra cá Um a um Não pra cá Ei Tá bom Pode ser Aqui tá funcionando Vai colocando essa bola Faz a bola girar O Flavinho Flavinho vai brigando por aqui O Max já chegou brigando por ali O Max lá Vem o clube de campo A bola vai passando na frente Passando pra frente Todo mundo Passando Vai por ali Saiu na lateral Lateral pro clube Vai pra cima Choco pra você Acompanhando por aqui Um a um Não pra cá Um a um Não pra cá Acha coração Bixeca bateu nessa bola Com muita força A bola foi direto pra fora Saiu na lateral Lateral pro clube do clube de campo Entregando pro Valdívia 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 domina Essa bola vai entregando Pro Max Max domina Pisa em cima da bola Colocou no corredor Jogou vazio Entregou vazio Entregou pro Denis Entregando essa bola Vai vir o Max Max veio brigando Essa bola puxou do outro lado Já fez a primeira falta É falta Colocou essa bola no chão Não é falta Falta pro clube do clube de campo Um a um No placar O jogaço pra você Parou Aparece um a um Lembrando que a equipe de Candiba Tá com jogador a mais Porque Jarlúcio foi expulso Paulo Preparo seu coração Um a um no placar Um jogaço pra você Acompanhando por aqui Vai entregando essa bola Com o Max Max vai virando o jogo Do outro lado Procurando o Tatu Que apresenta Tatu sai do buraco Domina essa bola Volta com o Guilherme Guilherme vai dominando por aqui Vai encarando a marcação Guilherme Jogou no vazio Tá procurando o Max Max não teve o domínio Voltou essa bola ali Entregou pro Denis Domina essa bola Faz a bola girar Vai girando por aqui Júnior Requejão Domina essa bola Entregando pro Luan Luan faz a bola girando Já procurou o Bisseca Bisseca vai dominando por aqui Jogando bonito Sai por ali o Guilherme Dá o primeiro bote Volta pro Denis É pressão total pro time Do clube de campo Do clube de campo Com um a menos Mas tá jogando bonito Faz a bola girar Vai girando Vai tocando essa bola Vai jogando Vai jogando aqui Com o Requejão Requejão domina Essa bola entrega por Luan Luan domina Pisa em cima da bola Faz a bola girar Num gramado sintético Levou Levou a melhor Chega Rony Gabudifus Cortando essa bola Mais um lateral Lateral pro time Do clube de campo Que tem um O time de Caniba Também tem um Vem o Bisseca Bisseca vai batendo No lateral por aqui Acha coração Acha emoção pra você Acompanha por aqui Vem comigo Joga comigo Muitas emoções Pra você por aqui Central Magazine Tá ligadinho com a gente Por aqui Posso mal do canto também Alô Júlio Rodrigues Tá todo mundo acompanhando a gente Legou ali com o Galerotinho Flavinho domina Essa bola Voltou aqui com o Bisseca Pé de ferro Levou a melhor Bisseca Colocou essa bola na frente Flavinho jogou do lado Vai dominando Essa bola bateu do lado Sua bola subiu Se perdendo E se perdeu por ali É tiro de meta Tiro de meta Lá no tempo Em cima do lance É tiro de meta Jogada bacaninha Bacaninha Paulo Jogador Luan Tabelou ali Com o jogador Pra cá permanece 2 a 1 1 a 1 Clube de campo E a equipe de Candiba Lembrando que o jogador Dênis abriu pra cá Pra Candiba Empatou Para a equipe De O Dênis abriu Pra Guanambi E pra Candiba Empatou o jogador É Jean Valeria Paulo Jogaça pra você Acompanhando por aqui Acha coração Com desemoções Pra você Lá vem o baby Olha o capitão do time Dominando essa bola Procurando Valdívia Valdívia Dominando essa bola Já faz a bola girar Vai girando com a responsabilidade Colocou essa bola no vazio Procurando o Rick Dominando essa bola Outro lado com o Max Max entrega pro Rick Mas chegou por ali O Jean Pelanca Jean Pelanca vai dominando Essa bola Bateu nessa bola Bateu essa bola Do outro lado Jogou essa bola do lado E a bola saiu por ali Saiu se perdendo por aqui Vai amarelar Amarelou pro Rick Seste É jogo Jogo é duro rapaz É um jogo Trocado danado por aqui Valdívia também Jean Jota Jota de impressões também Loja Loja mamãe eu quero A melhor loja A loja mais completa Vai mudar hein Paulo Vai mudar Paulo Vai mudar Vai mudar Jogador Alain Alain se prepara pra entrar Alain Alain 16 Vai entrar na equipe de Candiba Vai sair o Rick Viu Paulo Vamos esperar Lá vai dar Lá vai o Dennis Dovinando essa bola Faz a bola girar Vai procurando ele Júnior Rick Jão coloca essa bola na frente Vai subindo o Tatu O Tatu subiu de cabeça Subiu por ali Levou uma pesada boa ali Por ali Puxou Opa O árbitro em cima do lance Já viu Parou 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 Porque o árbitro Falta do jogador Acede Vai dominando essa bola Entrega pro Tatu Tatu vai encarar Marcação Piso em cima da bola Vai encarar Marcação O choco O choco de bola Foi pro outro O árbitro mandou seguir Marcou A falta é falta Em cima do Tatu É falta pro time de Candiba Jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Uma falta perigosa É o time de Candiba Vem pra cima Acha coração Acha emoção Pra você acompanhando por aqui Um jogaço Vem comigo Choco de bola Pra você acompanhando por aqui Um a um No placar Paulo Parou 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 Paulo Porque houve falta Falta do jogador Flavinho No jogador Tatu E o árbitro de assistam Teve dúvida Parou Parou Marcando falta Em favor da equipe de Candiba Um a um No clube de campo De Guanambi O time do clube de campo Contra a equipe de Candiba Se você a fome apertou Dá uma passadinha no Rony Lanches Lá em Mutantes O melhor lanche de Guanambi Em toda a região Haja coração Muitas emoções De Rony Lanches Dá um acompanhando a gente por aqui Digra Bateu Gol 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 É A torcida Vai a loucura Desenha 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 Digra Jogada Ensayada Paulo Jogador Matheus Rolou E o Rony Rony acertou Na veia Rony 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 2 a 1 Para Candiba De virada Alô Candiba Faz a festa Faz a festa Rony De virada 2 a 1 Para Candiba Rony 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 Força o Aldugan, tá acompanhando a gente por aqui, domina essa bola nele. É o Júnior Requeijão pisando em cima da bola, domina essa bola, voltou o tempo, essa bola direto pra fora. Não tem saído, não deixou sair o Tatuá. Fabiou o Tatuá, você acabou o tempo. Acabou o tempo aqui, Rony. Não, o Giovani vai entrevistar. Rony. Alô Rony, Rony, Rony. Rony, fala com ele, vem cá Rony. Rony, vamos encostar ali pra cá, 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 pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem um pessoal de Candiba, tem uma galera aqui, tem um pessoal lá em Candiba, que tá com o pé através da TV Candiba. E tava faltando pegar essa na veia, né, Rony? Hoje já aconteceu. É, todos os jogos eu tentando, tentando, tentando. Mas eu guardei pra final. E com esse gol, com fé em Deus, não vai sair campeão. E valeu, obrigado. Candiba, todo mundo ligadinho. Manda o valor do pessoal de Candiba lá. Alô galera de Candiba, vamos levar esse caneco pra aí. Valeu, Rony, tá por aqui o Rony, né? Aqui do time de Candiba. Lembrando que o pra cá tá aqui, Paulo. Pessoal do clube de campo, vê se consegue falar com alguém por ali, vê se alguém quer falar com o Lúcio. Giga, giga. É, buscar ali alguém do clube de campo pra lá pra TV Candiba. Não, moço. Deixa ele terminar aqui de fazer a renação. Ele vai pra entrevistar ali, ó. Aguenta aí. Rapaz, é Candiba em peso aí. Vamos mandar um alôzinho aí pros nossos patrocinadores. E graças aos nossos patrocinadores, a gente tá levando a TV Candiba pra todos vocês aí. Graças ao sinal telecom, internet, fibra ótica. Tem um plano de 20 megas por apenas 60 reais. Um plano de 20 megas por apenas 60 reais. Pode ir, Giga. Falou do Flavinho aqui, Paulo. Flavinho, é... Missão difícil, porém não impossível. 2x1 com 1x1, mas o jogo não acabou. Já vi várias viradas históricas. Pode acontecer aqui, oi Flavinho. Sim, claro. É possível. Futebol, tudo é possível. Eu já vi situações bem... Bem piores do que tá acontecendo. E aconteceu a virada. Estamos inteiros no jogo. Acho que tá faltando um pouquinho de tranquilidade agora. Ingerir o que aconteceu. Retomar a partida. E vai pro jogo. Tem mais 55 minutos ainda. Muito jogo. Flavinho, é... A equipe com a sua entrada, ele ficou... Tu perdeu a referência, que era o Samuel, porém ganhou mais velocidade. Sim, agora é necessário, né? Porque como estão com a mais, a necessidade de velocidade agora é essencial. Movimentação, que o Samuel é um ótimo jogador, mas é pivô parado. Então, tipo, tem necessidade agora de movimentação pra justamente encontrar espaço. Pra tentar o empate, consequentemente a virada. Valeu e boa sorte no tempo. Muito obrigado, vamos precisar. Um abraço. Valeu, valeu com o Flavinho aqui, Paulo. Vou parar um pouquinho aqui. E a galera de Candiba acompanha lá. Um abraço. Beleza. Vai aguardar um pouquinho aí, Candiba, que a gente já volta por aí. Não sai daí não. Então, se liga na TV Candiba, hein? Bom, Féls. O que é que eu vou na galera de Candiba? Vou na galera de Candiba aqui. Pessoal, como é que tá aqui? Pessoal tá eufórico aqui com a vitória. Por enquanto, a vitória de Candiba aqui por 2x1 de virada. E a galera aqui presente. Todo mundo aqui é a galera de Candiba. Doutor Leone, tá sem camisa aqui hoje, né? Mas dá pra manter esse resultado? Mantenha não. A gente vai ampliar o placar e sair daqui com um grande placar e sermos campeões. Então, valeu, Willian. Queria ter esse jogo, Willian? Queria muito, mas infelizmente não deu pra mim estar porque eu tô machucado. Mas aí meus colegas estão aí no campo. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e ser campeão dentro de Guanabir. Faltou o papai, Serginho? Se o papai tá aí é diferente, né, Henrique? O papai botava logo era uns três aí dentro aí. Isso é sábado. Valeu, Serginho. Mas logo, logo o papai tá de volta. Vê o meu Jundi, tá gostando do jogo, Jundi? Tá gostando do jogo? Com certeza. A torcida tá em peso, né? Um ótimo ambiente. Vamos na luta. Segundo tempo, acredito que a vitória vai permanecer. Vamos levar o centenário? Com certeza. O centenário é Candiba e Guanabir, todos juntos. Mas Candiba vai ficar com o centenário. Valeu, moleque variador Jundi. Quem é que dá por aí? Quem é? Os vaqueiros aí. Vaqueiros gostam de futebol? Tudo bom, boa noite. Mas vaqueiros curtem futebol também? Vaqueiros também. Já graças a Deus eu joguei muito futebol. E hoje estamos aí no esporte da vaquejada, que é o que a gente gosta de fazer. Tô assento pra Candiba. Tô assento pra Candiba, graças a Deus, com o apoio do nosso prefeito aí, que tem dado total apoio também no futebol e no esporte da vaquejada. A gente tem vindo dar a força aqui pra ele. Valeu, parceiro. Valeu, tudo de bom. Professor Divino, Divino, jogo difícil, mas vai dar pra Candiba? Dá, dá. Tá bom, tá bom. Jogo bom. Candiba tá dominando o jogo. Eu acho que vai dar Candiba. Vai levar o centenário? Vai, com certeza. Opa. Porque no próximo nós vamos estar por aqui, né? Com certeza. Jarbas, Laia tá por aí? Tá aqui, Gico. Tá aqui torcendo. E como dá o caminho do time do clube de campo pra ela? É bom, porque quando ela torce pro Flamengo, o Flamengo perde. Vamos dar do clube de campo pra ela. Valeu, prefeito. Valeu, Gico. Candiba, vamos ganhar. Valeu. Valeu, prefeito. Aí, Jarbas falando. Anderson, tô assento pra quem aí, disse que você evitava meio vir na casaca. Flamengo, campeão do Libertadores. Tá aqui hoje. Tá, parado. Candiba, Candiba. Achei que era brasileiro ou Libertadores. Opa. Giovani, Giovani. Oi. O Ender, o Ender, o Ender. Aqui no Ender. Cadê o Ender? O Ender. O Ender. Fechou o bala hoje pra vir pra cá, o Ender? É lógico, o movimento tá todo aqui. O pessoal não tá acompanhando lá, então, hoje, não. Acompanhou, tava acompanhando lá, agora tava travando um pouquinho lá. Mas o pessoal veio tudo pra cá, mano. Tá tudo ligado aqui. Candiba inteiro tá aqui. Candiba inteiro, tá todo mundo aqui. Rubens, Rubens, e aí, esse jogo dá pra gente levar, esse campeonato? É, cadenciar o jogo agora, 2x1, resultado bom. Só que a Candiba é muito boa. Tem muito bem os... Tá bom, tá trabalhando a bola. Legal. Agora tem que colocar mais ofensivo, jogador. Um jogador a menos, colocar um jogador mais próximo lá no ataque, pra definir logo o jogo, fazer 3, 4, pra gente sair vitorioso. Só comemorar, sair daqui e chegar em Candiba. Valeu, Rubão. Valeu, nego. Boa sorte. Tio. Tio, 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 diz pra mim qual a receita pra ganhar esse campeonato. É a mesma que o povo de Candiba sempre jogou Mais um candibense aqui, irmão Dona Eva É igual, é o que? É nós, é o que? Candiba! É o povo, igual o povo de Candiba sempre jogou Com vontade e raça, é isso que a gente precisa Só dar certo E no próximo centenário, vamos estar aqui de novo? Aqui de novo e com campeão de novo, com fé em Deus Estamos, estamos, estamos Gente, eu só quero saber A primeira É igual o timão ele está falando Galego, curtindo o jogo aí? Claro, estou curtindo aí de boa Bom, o Candiba vai ser campeão agora? Campeão, campeão Campeão, se Deus quiser, 3x1 Goi, jogo bacana, dá para levar o título? Dá sim, na hora, está na hora Fábio, faltou o zagueiro Fabinho aí para poder Está atorando Giga, você agora está escutando a gente Fábio, foi eu em campo aí, para dar uma parada Está escutando? Eu estou aqui dando aqui fora, aqui, torcendo para o Candiba Saudade daquele campeonato que o Candiba escutou a Copa do Comércio Naquele outro campo, para o outro lado? Eu falei com o Inácio Inácio, foi nessa trava aqui que eu perdi o pênalti Nós perdemos lá Só quem não perde, quem não bate Verdade, os melhores perdem, né? Quem sabe nós, amador, não pode perder também Valeu, Fábio Valeu, Giga Conversei aqui com o Fábio, galera aqui de Candiba Daqui a pouco, seguindo o tempo Jarbas E aí, está curtindo o jogo? Muito, muito Candiba será campeão Vamos levar o Centenário Vamos levar com a diferença de 3 gols E daqui a mais 100 anos, seremos no próximo Centenário? Como? Daqui a mais 100 anos, seremos no próximo Centenário? O próximo Centenário será a Candiba novamente Quem construiu isso aqui tudo foi o Candiba Candiba, que move o Guanabino Muito Valeu, meu parceiro Tem os nossos padrões senadores por aqui Então, falei com a galera aqui, Paulo Está beleza? Está perfeito? Você está escutando? Não, Giga Está escutando? Não, Giga Pedro Rocha, meu parceiro Estava lá no Café Botafoguento Meu amigo Pedro Rocha, é de Candiba Muito, construção de Guanabica Beleza, gente Então vamos aí Valtinho Está faltando um chinelinho seu aí nesse jogo? Central Magazine também Foi demais Vamos levar essa, viu? Tem tudo para sermos campeões aí E esse Centenário é nosso E estamos juntos E estaremos juntos no próximo Centenário? Vamos ver, vamos ver Vamos equilibrar o peso aí Pretenda, pretenda Paulo, está pegando o jogo aqui Valeu, Valdeci Valdeci, está bom a imagem aí? Está legal? Obrigado, hein, Valdeci Juca, Hermes, Solúcio 2x1, Candiba Deliane, Martins Vamos que vamos, Candiba Gil Souza Quem está ganhando, Paulo? 2x0, 2x1, Candiba A gente está ao vivo aqui Direto para todo o Brasil aí Levando o melhor da informação Aqui da TV Candiba Nada Nada, né, Giga Nada, né Nada, né Nada, né Está ligado lá Tudo bonitinho aí Para o segundo tempo agora Depois do jogo aí Vai ter a premiação E depois um chozaço aí Vamos ver se a mesma Voltou a mesma equipe Obrigado aí o pessoal da internet Fibra ótica aí Assinar o Telecom Uma internet muito boa Uma internet de qualidade Aqui de Guanambi E ela também atende Em seguintes Nos endereços de Brumados Guanambi Vitória da Conquista E Caetité Isso significa que é uma internet De qualidade Top Ponta de linha Então se você Prestende aqui Você que está em Guanambi A contira a nossa programação Sempre acompanhando O pessoal de Guanambi Acompanha a gente Que é uma internet de qualidade Velocidade máxima Fibra ótica É sinal Telecom Você vai ligar no telefone 3451 7565 E você vai pedir 60 20 megas Por 60 reais Pagando em dia É 60 reais Olha que beleza Casa cheia Clube social Ficou pequeno Vou dar uma olhadinha Por aqui Mas ficou pequeno mesmo É pequeno Ficou Ficou pequeno Aqui veio o senhor Andar um pouquinho Corta aqui um pouquinho Mas ficou pequeno Aqui o clube social Candiba Em peso Veio Lotou aqui Bancada E o pessoal Está gostando Porque vence por 2x1 Um jogaço de bola Só tem fera E está jogando com A menos O time O time do clube de campo Está jogando com A menos Agora está com 5 na linha Contra 6 Então pode movimentar mais Essa bola Girar essa bola Fazer a bola girar Mas Gilvani está por ali No centro do gramado Ver se veio todo mundo Se é o mesmo time Que continua E a gente tem os nossos Patrocinadores Que estão com a gente Por aqui Grupo Azevedo Tinha Eletro Sinal Telecom É... Quem está com a gente Também Candiba Poços Obrigado Candiba Poços Stephanie Parques É... Churrascaria Nova Esperança Do nosso amigo Tibério Posto Alto Can Crede Mais Rede Construir Loteamento Jardim Paraíso São os nossos patrocinadores Você está com a gente Por aqui Obrigado pela audiência É... Quem mais Quem mais Está chegando aí Churrascaria Nova Nova Esperança Também está Marcando presença Com a gente Valeu pessoal Da churrascaria Olha Gilvani Foi só o primeiro tempo Tem lá Foi só a primeira etapa Aí do jogo Como segurar Esse jogo aí E levar o título Para Candiba Guilherme A mesma calma Que a gente entrou Desde o começo A gente acredita Na nossa qualidade E a gente sabe Que a gente tem qualidade Para chegar aqui E buscar o título Não é à toa Que a gente está no final Então é a mesma tranquilidade Entrar com o pé no chão A gente tem qualidade A gente tem capacidade de ganhar Valeu É jogaço agora Preparando o seu coração Muitas emoções Para você por aqui Um jogaço de bola Acha coração Mas emoção Vem comigo É o segundo tempo É tudo ou nada É 35 minutos Para decidir O grande campeão Da Copa Centenário Copa Centenário Agora com muitas emoções O treinador Denilson A primeira etapa Já conseguiu Que é a vitória Do primeiro tempo Mas tem o segundo tempo Todinho pela frente Quem sabe Levar o título Para Candiba No Centenário Com certeza Estamos trabalhando Para isso Desde o início A equipe está focada E a gente sempre Cobre a união E respeito No grupo Então eu acredito Que o resultado Vai ser positivo hoje Manda um alô Para a galera de Candiba Um alô para a galera de Candiba E vamos levar o título Para todo mundo Valeu Valeu A bola está rolando Por aqui A bola já está viva Por ali Subiu o Bisteca Subiu na bola Subiu na bola Bateu no ombro Tirou o ombro Virou Tirou o ombro Ali machucou Ali o Baby Machucou o Baby Machucou o Baby Machucou o Baby Machucou o Bisteca É falta ali perigosa Digra Deu falta aí Para o time do clube de campo Clube de campo Vem para cima O chocasso para você Acompanhando por aqui A falta perigosa Quem pegou a bola Foi o Bisteca Vem tirambaço por ali Quem está na bola Também está ali O Flavinho Flavinho está na área Por ali um jogaço para você Acompanhando por aqui Aja coração Aja emoção por aqui Jogaço de bola para você Prepare seu coração Lá vai um chungo grosso Lá vem o Bisteca O árbitro autorizou por ali Bisteca levantou Bateu em cima da barreira Voltou do outro lado Voltou ali para o Garbutinho Número 13 Levantando essa bola Cruzou para todo mundo Subiu o Flavinho Subiu de cabeça A bola subiu direto para fora Vai se perdendo Saindo Tiro de meta por ali Gilvânio Paulo Jogador Luiz Henrique Camisa 11 no jogo Viu Paulo Henrique Camisa 11 no jogo Cabiceu ali diretamente para fora O que poderia É um gol de empate E o placar permanece aí 2x1 para a equipe de Candiba De virada De virada é melhor né Paulo Para você por aqui Procurando ele Lá vem um garotinho Lá vem um dar Ele não chegou na bola O Matheusinho Uma bola foi direto para fora Vai se perdendo Por ali Saindo lateral Lateral jogaço Para você acompanhando por aqui 2x1 para o time de Candiba Alô Candiba Está todo mundo feliz por ali Irineu Alô Irineu Paz Parabéns Candiba Jane Silva Parabéns Os jogadores de Candiba Muito bem Jogando essa bola A bola subiu Vai quem é Uma leitou A bola subiu Bateu Bateu de cabeça ali Saiu o escanteio O árbitro da vence do lance Deu escanteio Escanteio pro time de Candiba Candiba vem para cima Vence por 2x1 Jogaço para você acompanhando por aqui Acha coração Acha emoção Muitas emoções para você por aqui Um jogaço de bola Vem comigo Jogaço de bola Vai chegando por ali A bola já foi dominando por aqui Max Max vai dominando Cruzou pro Guilherme Guilherme subiu de cabeça Cabeceou essa bola Foi e houve um desvio Saiu a lateral Lateral pro time de Candiba Guilherme está brigando Em cima da bola Vai brigando É um jogaço Só dando um Candiba Candiba tem um jogador a mais O time do NFG O time do Clube de Campos Joga um a menos Chegou tirando essa bola A bola saiu mais uma vez Saiu o Denis Chegou brigando a bola É lateral Lateral um jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Um jogaço pra você acompanhando Lateral vai batendo Lateral tem pressa por aqui Lá vem o time de Candiba Um a Dois a um no placar Entregou pro Matheusinho Matheusinho domina essa bola Levou na linha do fundo A bola saiu E joga Cega o jogo Jogaço pra você acompanhando por aqui Colocou essa bola no chão Já vai voltando Voltou Entregou pro Luan Luan Tá vendo o time do NFG O NFG dominando essa bola Entregando pro Clube de Campos Voltou na frente Vai dominando por aqui O Tatu Tatu domina essa bola Já foi briscado por aqui Briscou Já recebeu uma falta por aqui Levou essa falta do lado Levou do lado Olha só o Denis Brigando do lado Calma Denis Calma Denis É falta perigosa por aqui Um jogaço pra você acompanhando por aqui Haja coração Haja emoção pra você Vai levantando essa bola Colocou essa bola no chão Lá vem o Guilherme Bola lá atrás O professor falou que é lá atrás Lá vem o Guilherme Vai colocar essa bola no jogo Jogaço pra você acompanhando por aqui O hábito de altura sua Lá vem o time de Candiba Vai colocando essa bola na frente Já vai fazendo a bola girar Vai girando por aqui Entregou essa bola Entregou ali pra ele Dominando essa bola Vai entregando pro Alain O Alain domina Faz a bola girar Vai jogando com responsabilidade Tem um jogador a mais Entrega pro Baby Baby faz a bola girar Vai tocando a bola A torcida vai gostando Faz a bola girando por aqui Jorou no meio Entregando pro Mateuzinho Mateuzinho pisa em cima da bola Volta com ele Dominou essa bola Voltou aqui atrás Com o Guilherme Guilherme não quer brincadeira Faz a bola girar Vai girando por aqui Já tá procurando no meio de campo A bola saiu A bola no chão É falta ali Parou, parou hein Paulo Parou O ato de Assis Falta Toque do Mateuz Falta em favor da equipe Do clube de campo de Guanabica Cobrou 2x1 Para Candiba De virada Paulo Vai dar o Júnior Requejão Dominando essa bola Entregou pro Flavinho Flavinho já puxou essa bola Do lado Faz a bola girar Vai girando Volta com o Júnior Requejão Júnior Requejão Já procura o Denis Domina essa bola Vem um time do clube de campo Dominando essa bola Procurando ele Entrou por ali Ele Brincando a bola Tira a saca de qualquer maneira Bateu Levou uma falta por ali O Guilherme chegou brigando Chegou por aqui Amarelou pro Guilherme Amarelou Guilherme O Guilherme levou um amarelinho Parou, 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 parou Paulo Parou O ato de Assis Parando Marcando falta Em favor da equipe Do clube de campo de Guanabica E o guardou Guilherme Guilherme Camisa 22 Acabou sendo premiado Com o amarelinho Portanto Amarelo pra Guilherme Zagueiro premiado É complicado hein Paulo Chegando por aqui Falta de entrada Jogou essa bola Chegou por aí Bateu A bola subiu E a torcida Vai à loucura Segue 2x1 No placar O jogo passa pra você Acompanhando por aqui Acha coração Acha emoção pra você Segue 2x1 pro time de Candiba Jogar essa bola pra você Acompanhando Finalização Muito ruim do Requeijão Paulo Rolou pro Requeijão O Requeijão errou por muito Jogou muito longe Tiro do Requeijão já cobrado 2x1 pra Candiba Jean Valdívia E Rony Fizeram os gols de Candiba E o jogador Denis fez em Portanto 2x1 Virada Paulo O time de Candiba Parece que tá tendo sufoco Pra sair jogando Com o jogador a mais Não sei o que é que tá acontecendo Essa bola foi direto pra fora Saiu para o lateral Pro time do Clube de Campo Clube de Campo Perto pro 2x1 Mas é um time valente Tem clacaço no time Jogaço de bola pra você A Copa Centenária Aqui em Guadambi Jogaço pra você Acompanhando a TV Candiba Tá ligadinho com você Tá de bem com a vida Se liga na TV Candiba Põe a pica do Voltaire A pinga que não deixa você em pé Quem tá com a gente O William Eletrônico Completando 10 anos Tem 5 mil reais Em prêmio Tio Berô Essa bola Tá procurando por ali Cabeceou A bola foi direto pra fora Quem cabeceou por ali Foi o Luiz Henrique A bola foi direto pra fora Gigra Desenha pra mim Gigra Completa pra mim Paulo vai mudar Vai mudar Timigra vai mudar novamente Joga Baby Baby foi chamado Para Valdívia Valdívia Camisa 10 Está voltando pro jogo Portanto Mudança na equipe De Candiba Que vence por 2x1 Jogador Jean Camisa 10 no jogo Jean chegou com uma camisa 10 Jogaço de bola pra você Acompanhando por aqui Coloca essa bola do chão Lá vem a bola girando por ali Jean Henrique Entrega pro Luan Luan domina essa bola Já entregou ali com Bisteca Bisteca faz a bola girando Vai girando com responsabilidade Alô Candiba Candiba vence por 2x1 Jogaço de bola É Copa Centenário É a grande final Que tá acontecendo Manchinha Já joga essa bola com Jean Henrique Jun Henrique Volta com Manchinha Manchinha domina essa bola Fiz em cima da bola Já faz a bola girando Vai girando por aqui Procurando aqui o garotinho Flavinho Flavinho domina essa bola Jogou no vazio Entregou o Denis Deu certo pro Denis Mas levou o Davi O Guilherme Olha o garotinho Vem pra cima o Max Max domina essa bola Colocou no vazio Com muita força O Guilherme não chegou na bola A bola foi com muita força A bola saiu com um manchinha Manchinha sai jogando Sai jogando com responsabilidade Vai entregando pro Flavinho Flavinho vai dominando Quem entregou Vai dominando essa bola Faz a bola girar Vai entregando aqui com ele Denis Denis domina essa bola Em volta pro Flavinho Flavinho domina Faz a bola girando Vai girando com responsabilidade Acha coração Mais emoção Pissou em cima da bola O Denis ganhou Levou a melhor o Denis Entrega do lado Jogou a bola no vazio Entregou aqui com ele Bismarck puxou do outro lado E o Valdívio Segue o jogo Segue o jogo O árbitro mandou seguir Seguiu nesse jogo Levantou essa bola Chegou por ali O Guilherme não quer brincadeira Tira a zaga de qualquer maneira A bola saiu A bola saiu para a tela Lateral o jogo pra você A companhia por aqui Segue o jogo Fala Gígra A equipe de Candíbal Tá ligadinha ligadinha no jogo Zagueiro Guilherme Tá cortando de todo jeito Paulo É pressão total É pressão Uma guarda do time do clube de campo Lá vem o Bisteca Bisteca vai encarar a marcação Chegou por ali Valdívio Olha só Vem pra cima Vem jogando Vem pra cor Ia chegando com o Matheusinho Ia chegando com o bola e tudo E a bola já veio Toma lá Toma cá Chegou batendo Sai Faz a defesa O garotinho Luiz Henrique Girada perfeita Luiz Henrique Porém o goleiro salvando Paulo Jogou pra você Lá vem o Alan Faz a bola girar Vai girando com responsabilidade Olha o tempo que tá rolando por aqui A bola vai girando Já atravessou o campo todinho Colocou essa bola do outro lado Procurando ele Lá vem o Capu de Fusca Domina essa bola Procurando ele Jogou essa bola O Júnior Requejão saiu na frente Já dominou essa bola Entregou pro Luan Domina Entrega pra ele Luiz Henrique Luiz Henrique Joga do outro lado Gira a saca de qualquer maneira Acha-se o fogo Colocando essa bola Com o Flavinho Flavinho Domina essa bola Entregando pro Dênis Dênis domina Lá vem o time do clube de campo Clube de campo Vem pra cima Vem jogando com responsabilidade Acha coração Acha emoção Domina essa bola Faz a bola girar Vem ao time do clube de campo No FG Vai jogando Entrega pro Júnior Requejão Vai dominando essa bola Vem jogando com responsabilidade Lá vem o time do clube de campo Vai colocar no vazio Colocou no vazio Chegou brigando por ali Lá vem uma lambriga Do outro lado Domina Coloca no vazio Já choveu Com essa bola O Valdívia Colocou o pé na frente Já vem dominando por ali Entrega pro Júnior Requejão Tá dando pressão É pressão do time do clube de campo Perte pro 2x1 Mas é um jogaço de bola Pra você acompanhando por aqui Acha coração Mais emoção Parou, parou, parou Paulo Falta Em favor da equipe Do clube de campo De Guanambi UniFG Falta perigosa Em favor Do clube de campo De Guanambi Camisa 14 Ele só ainda Vai bater as faltas Paulo Mudança aí No jogo É falta perigosa Por ali Vai sair Não é falta perigosa Quem vai bater Paulo Max foi premiado Amarelo pro Max Vai jogando por aqui É falta perigosa O alto Vai autorizando por ali O Júnior Henriquejão Tá sozinho do outro lado Ninguém foi marcar O Júnior Henriquejão Vai sair uma falta perigosa Chegou, bateu, bateu Bateu na trava E a bola saiu Se perdeu por ali Saiu pra escanteio É escanteio Vai batendo o escanteio Por aqui Lá vem um tempo Olha o Paulo Camisa 14 Opa Chega aí Paulo Boa 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 Passou agora o Luiz Henrique dominando essa bola Botou, bateu GOOOOOOOL O time do clube de campo Faz um, vira, virou, vira O terceiro 3 a 2, agora o jogo Pra você acompanhando por aqui Que coisa feia Que coisa feia Tira, 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 tira daí Tira daí, ei, ei, tira daí Bota não aqui, mancada Que coisa ridícula Ridícula, simulou uma falta Que não foi falta O Denis simulou O Denis já tinha simulado duas vezes Jogou, se caiu de novo o Denis Se jogou de novo o Denis Se jogou de novo o Denis Não, tira daí Não, não dá moralzinha não Não, não dá moral não Bota lá na que bancada Dá o zoom, bota na que bancada Não dá moral não Ridículo O time do clube de campo Simulou uma falta o Denis Infelizmente Infelizmente o Denis A gente estava em cima do lance Não houve nada disso Mas é ridículo Ridículo Uma final Acontecer isso aqui O mundo vai Estragar A frente Infelizmente Eu digo Um comportamento Reprovável Importante É o caso A gente tem o jeito É isso A próxima competição Que focada A destruir a equipe Que tem a provocada A despocação E o exigente A canção A lei A gente tem De poucos da merda E são Um bom jogador A gente tem Deu O clube de campo Com seus alunos Que eu digo Aqui também Provou O seu cotidão 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 É Eu vou ficar sem falar Sem palavras Eu prefiro não falar Prefiro falar Dos nossos patrocinadores Rony Lanchas Bionales Candiba Apostos Will Eletrônicos E Também Central Magazine Nosso patrocinador Sinal Telecom A internet JD Impressões A primeira impressão É que fica Loja Mamãe eu quero A melhor loja De roupas infantil Da Bahia Da Bahia De Manambi De Candiba De toda a região Grupo Azevedo Também está com a gente Por aqui Tim Eletro Marcando presença Por aqui Obrigado pela sua audiência Sinal Telecom Sinal Telecom A internet No provedor É que nós temos aqui Justamente Um título Muito importante Nós temos Entendido Muito importante Em evidência Em jogo Estamos ali Justamente Duca Deco Dito Vamos agora O que vai acontecer 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 E a partida segue Mesmo que vai acontecer A capaça E o que vai acontecer 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 A gente vai mencionar em provas do clube de campo, o Ricardo da diretoria do Conselho do Mundo. Vamos aí nesse momento acalmar os ânimos, nós temos aí grandes jogadores. Candila, com esse ligo magnífico que fez o ligo independente do resultado da partida. A gente não falou de qual não pensa na semana passada, como o Candila estava formando bem. Bem pro jogo, conseguiu conquistar, foi batido, decisão dos menores, ganhou. Vem pra final pra hoje, vai ser um grande jogo, infelizmente o clube de campo. E a gente já viu destacar o cartão, o favor, o favor, o chão também. O clube de campo tem aí a casa do clube de volta, o que é isso. Vem no permante, que é um excelente jogador, tem o mistério da camisa, a gente também. Já tem treinos em clubes profissionais. Vem no banco, já passou como o Flamengo de Colambi. Vem no deles, que é o artilheiro da concursão. Já tem outro deles com o clube tradicional. Por um lado, como a gente já falou, vem cantil, tem essa equipe mais língua. Paulo, 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 festa bacana, o pessoal quer atrapalhar a festa. O jogo estava bacana, bacaninha, bonitinho. Vamos pedir o pessoal pra ter calma por aqui, pra que o jogo siga o seu percurso normal. Afinal de contas, futebol é um espetáculo, não pode ter guerra, não pode ter briga. Matheus e o Baby. Exatamente, Baby e Matheus. Vai no banco ali, hein. O que os treinadores agora devem fazer? Tem esses finais da partida Vamos saber aí quantos minutos a mais O Marquinhos vai dar para a continuação Do jogo E aí jogadores de cada lado E jogadores de cada lado Sendo expulsos aqui no clube de campo capital É, é, é O clube de campo capital vai ter que buscar E combate a todos os pontos O clube de campo vai cabecear e segurar o jogo Mesmo que nessa região de campo Vamos ver o jeito aqui A parte da campanha É um jeito que eu estou aí E o jeito que eu estou chegando O que eu estou aí Vamos ver quanto tempo o árbitro vai dar agora, e agora prepare seu coração, 5 contra 5 é um futsal agora, quase um futsal, vamos dar isso, vamos voltar para o jogo, depois de antes, barranco, rapaz, vamos lá, bola vai girando o time de candidato agora com o Alain, Alan domina essa bola, faz o Guilherme, aparece o Guilherme, Guilherme vai dominando essa bola, faz dando ritmo no time de Candiba, Pandiba vem para cima, Guilherme quer jogo, domina essa bola, pisou em cima da bola, entregou para Valdívia, Valdívia vai pedindo essa bola, voltou para o Guilherme, Guilherme vai dominando por aqui, pisando em cima da bola, a bola vai girando, vem o Alain, se apresentando por aqui o Alain, pedindo essa bola, voltou essa bola do lado, jogou do lado, vai pisando, domina essa bola, puxa aqui, ó Guilherme chegou batendo, bateu a bola, houve desvio por ali, não houve desvio, bateu, é tiro de meta, tiro de meta para o time do... Vai fazer a cera que pronto necessário Haja coração, haja emoção Por aqui Mandou seguir o jogo Haja coração pra você acompanhando por aqui Muitas emoções Manchinha não tem pressa O time do clube virou com um a menos 3 a 2 no placar Agora o jogaço pra você acompanhando por aqui Vai jogando essa bola Deixou a bola passar de Hilton Já faz a bola girando por aqui Vai empregando pro Guilherme Vem pra cima o time de Candiba Ainda tem tempo pra buscar o empate e levar a decisão pros pênaltis Vai dominando essa bola Coloca essa bola pro Valdívia Valdívia encara a marcação Jogando por aqui Vai entregando pra ele o Tatu Tatu pisou em cima da bola Jogou essa bola do outro lado Saiu na lateral Lateral pra jogo Gasto de bola pra você acompanhando por aqui Lá vê ele Vai jogando por aqui Pisou em cima da bola Aqui colocou essa bola no chão Mas é falta pro time de Candiba É falta perigosa pro time de Candiba Perde por 3 a 2 O Vida virou Haja coração pra você Acompanhando por aqui Muitas emoções Minutos finais É a grande final da Copa Centenário Vai colocando por ali O Arthur vai autorizar por aqui Diacis autorizou Vai levantando essa bola Voltou ali pro Guilherme Guilherme bateu por aqui Tira de cabeça Não quer brincadeira Joga essa bola pro Mato Tá incompleto por ali Acha coração Muitas emoções pra você Jogaço de bola Vai bater no esquenteio Subiu essa bola Subiu pra todo mundo Subiu de cabeça Bateu Bateu Gira por ali A zaga Não quer brincadeira Essa bola por ali Voltando Dominando Colocou agora Vai dar o contra-ataque Lá vem o Luan Luan pisou em cima da bola Levou um Levou dois Levou três Vai pisando na bola Faz a bola girar Vai girando agora Vai dominando Entrega pro Júnior Requejão Júnior Requejão Vai dominando essa bola Faz a bola girando Vai girando por aqui Volta com Júnior Requejão Júnior Requejão Vai dominando Faz o time girar Vai girando por aqui Lá vem o time do clube de campo Clube de campo Dominando essa bola Colocou essa bola do lado Vai dominando por aqui O clube de campo Vai desconsagrando o campeão Com esse resultado Colocou essa bola no vazio Procurando o Denis Denis vai puxando Essa bola A bola foi saindo por ali Atirou de meta Pro time de Candiba Segue o jogo Um jogaço pra você Acompanhando por aqui 3x2 pro time do clube de campo O Júnior Requejão Bola vai girando por aqui Procurando o Tatu Tatu domina essa bola Pisou em cima da bola Voltou do lado Tatu Vai dominando por aqui Faz a bola Vai o Tatu Vai encarar a marcação Pisou em cima da bola Pede pro Guilherme aparecer Lá vem o Guilherme Guilherme vai encarar essa bola Já dominou essa bola Tem um Tatu Pisando essa bola O Rony Rony pedindo essa bola E o Alain Ia se projetando por ali O Alain Vai pedindo essa bola Jogou essa bola no vazio Passou pro todo mundo Não quer brincadeira Jogou essa bola agora no vazio Lá vem um contra-ataque Lá vem o time Lá vem ele Lá vem o garotinho Lá vem ele Pisou em cima da bola Botou o pé em cima da bola Fez uma falta É falta por ali Falta perigosa Em cima do Balan Balan foi contemplado por aqui Deixa eu ver Se o Alain tem cartão Parou, parou, parou Falta, falta, falta Falta em volta Da equipe de clube de campo Falta o jogador Alain Que agora foi premiado Com o amarelo Falta em favor da equipe Do clube Que vence por 3 a 2 Por enquanto aqui Vai dando título A equipe do clube de campo Jogaço para você Acompanhando por aqui Prepara o seu coração Muitas emoções para você Para você por aqui Os nossos patrocinadores Churrascaria Nova Esperança Exatas celulares Rony Rony Lanches Alô meu amigo Rony Lanches Acompanhando a gente por aqui Acha sufou Acha coração Mais emoção para você E o pessoal está entrando por aqui O pessoal Net Rosa Boa noite Paulo O Ilha Grande Meu amigo O Ilha Falazinho Vai mudar viu Paulo Vai mudar Léo Jogador Léo Léo Autocan Léo Autocan no jogo Aí na equipe de Candiba Camisa 6 para Léo No jogo Léo Autocan entrou no jogo Quem sabe agora Colocou o jogador atrás Agora Léo Autocan Vai jogando por aqui Mas tem um torpedo muito bom Tem um chute muito bom Mas o time de Lá vem o time do clube de campo Vai tocando essa bola Faz a bola girando Vai girando por aqui Lá vem o time do clube de campo Vai dominando essa bola Colocou essa bola no vazio A bola foi direto para fora Jogando por aqui Tem pressa É tiro de meta Vai jogando com Rony Caputo e Fusca Aí vem o Rony Caputo e Fusca Dominando essa bola Pisou em cima da bola Vai dando giro no campo Vai dominando por aqui Procurando o Tatu Tatu dominando Pisou em cima da bola Voltou essa bola Não chegou no Tatu Vai dominando por ali Olha ele Olha vai dominando essa bola Vai puxando Vai chegando Rasgando a zaga Tira não quer brincadeira o Luan Luan voltou Essa bola voltou para o Rony Rony Caputo e Fusca Vai dominando essa bola Já voltou para o Léo Léo Autocan vai dominando Coloca no meio de campo Procurando Valdívia Valdívia vai dominando por aqui Pisou em cima da bola Vai encarar Valdívia Jogou do outro lado Tira a saca de qualquer um De bola para o Mata A bola saiu Vai mais um lateral Está pedindo as bolas por aqui As bolas sumiram do campo Agora lateral para você Prepara seu coração Parece que o time de Candívia Vem para cima É só pressão agora O time de Candívia Quer buscar um empate A qualquer custo É um jogaço para você Acompanhando por aqui Muitas emoções para você Acha coração Mais emoção para você Vai levantando essa bola Chegou para o chão Por ali Marcou Colocou essa bola no chão Vamos ver aqui o hábito do vídeo Vamos ver aqui o hábito do vídeo Deixa eu ver por aqui Jogada bacana agora hein Paulo Jogada muito boa do Denis Da Latrave Lá vem o Guilherme Guilherme vai dominar essa bola Faz a bola girar por aqui O time de Candívia está sem poder De marcação Sem poder de reação Domina essa bola o Capu O Capu já domina Falou Léo Autocan Léo Autocan vai dominando por aqui Já procurando ele Colocou em cima da bola Recebeu uma falta por aqui O barco estava em cima do lance Marcou a falta em cima do Tatu Puxaram o rabo do Tatu Colocaram o Tatu no chão E jogou essa bola no chão por ali E a bola caiu E o Júnior Requeijão Não quer brincadeira Jogou essa bola lá na frente A bola jogou E o hábito está ali Está de olho por aqui É falta perigosa para o time de Candívia Baixa coração Muitas emoções para você por aqui Minutos finais Está se consagrando o time do clube de campo Está se consagrando campeão Jogaço para você Acompanhando por aqui As emoções Muitas emoções para você Lá vem o Rony Pode ser agora Pode sair o gol do empate Lá vem o Rony Rony chegou batendo Bateu Na trave A bola carimbou a trave Pelo abondir Mãozinho Giga Jogou essa bola Lá vem para cima Lá vem o Guilherme Guilherme vai dominar Essa bola Vai encarar a marcação Por aqui o Guilherme Domina Colocou no vazio Entregou para o Valdívio Valdívio Pisa em cima da bola Lá vem o Dênis Dênis brincou nessa bola Dominou essa bola Entregou o Bisseca Bisseca Deixa para o Dênis Vem jogando com a responsável É o time do clube de campo É o time do clube de campo Está prendendo a bola Vai prendendo o Dênis Prenda essa bola Jogando essa bola Vai no fundo Vai pisando o Dênis Levou um Levou dois Levou três Vai jogando por aqui Recebeu uma falta por aqui O alto estava em cima do lance Marcou falta É amigo E agora Falta um Fica no chão Demora mais um tempão Caído no chão Não é Gigla? Bateu Gol É Do clube de campo Dazeia Giga Bolo Jogada bem trabalhada Deu o pane geral O time de candidato Parou para assistir E o Dênis Dênis fazendo os décimos Primeiro gol dele A feira absoluta da competição Dênis Agora quatro a dois Para a equipe do clube De campo Guanabir Paulo Bola saiu mais um lateral Para o time de candidato Candiba Agora leva o quarto gol Fica difícil Agora buscar o empate Mas ainda tem jogo Mas ainda tem jogo pela frente Vai dominando o Guilherme Guilherme vai chegar Batendo Bateu Basta a bola Subiu Se perdeu Por ali Saiu uma tiro de meta Tiro de meta Para o time do clube de campo Jocasso para você De assistir Olhou para o cronômetro Olhou para o lado Está tudo para terminar Por aqui Vai se aproximando Para o meio de campo Por aqui Vai acabar o jogo Olhou para um lado Olhou para o outro Não deu acréscimo nenhum Será que deu Será que não deu Vamos ver Vamos ficar por conta do hábito O time do clube de campo Faz a bola girar Vai girando com responsabilidade O time de candidato Jogou bem Jogou bem Não deu Depois foi expulso Começaram a sair Os jogadores Saiu todo mundo Puxou lá vendo Léo Alto Can Léo Alto Can Faz a bola girar Vai girando por aqui Entregando para o Valdívia Valdívia Vai encarar a marcação Puxou Pedalou do lado Vem para cima Valdívia Pode chegar batendo Bateu Botou essa bola do outro lado Bateu Na trave Mais uma bola na trave A segunda bola na trave Pelo amor do meu filhinho Olha lá prefeito Javas A bola não entra Parece que peseira Aquela trave ali A bola não entra Segue 4 a 2 No placar Giga Lá vem Valdívia Vai entregando essa bola Procurando ali O Guilherme Não chegou na bola Jogou um corte A bola saiu para a terra boa A terra boa é pressão Agora do time de Candiba Valdívia está pedindo essa bola Domina essa bola Valdívia Vai encarar a marcação Valdívia Faz a bola girar Vai girando por aqui Jogou essa bola na frente Procurando o Tatu O Tatu vai dominando por aqui Pisou Recebeu uma falta Mais uma falta de Júnior Requeijão Mais uma falta de Júnior Requeijão Mais uma falta de Júnior Requeijão Colocou essa bola Chutou essa bola E a falta ali perigosa É falta perigosa Pro time de Candiba Parece que tem tudo Ainda tem pressa por aqui Tem acredita Tem um sacréscimo ainda Para você acompanhando por aqui Acha coração Muitas emoções para você Por aqui Um jogaço de bola Colocou essa bola no chão Vem jogando com responsabilidade Vai jogando essa bola no chão Uma falta perigosa Pode sair uma jogada ensaiada por aqui Pode diminuir Para ir para fazer 4x3 E ir para cima Os minutos finais por aqui Lá vem o Rony Rony Capu de Fusca A gente está acreditando A torcida de Candiba Também acredita Um jogaço para você Acompanhando por aqui Acha coração Lá vem o Rony Capu de Fusca Chegou Bateu Bateu Explodiu E Júnior Requeijão por ali Colocou essa bola na frente A bola foi direto para fora Saindo lateral Lateral para o time de Candiba Tem pressa por aqui O time de Candiba Vai jogando essa bola Entrega para o Rony Rony domina essa bola Lá vem o time de Candiba É pressão É toda pressão O time de Candiba Jogando por aqui com o Valdívia Valdívia encarou Pediu a responsabilidade para ele Vai pudir Vai puxar essa bola para um lado Puxou de um lado Puxou do outro Puxou Já foi desarmado por aqui O Dênis vem brigando Botou essa bola com o Léo Alto Can Léo Alto Can Vai entregando com o Guilherme Guilherme domina essa bola Faz a bola girar Vai batendo direto essa bola Guilherme chuveirou Essa bola subiu de cabeça Não quer brincadeira O Bisseca Tira mais uma por ali o Luan Bola para o Mata Bola ao jogo do campeonato A bola vai saindo por ali É lateral Lateral para você acompanhando por aqui Jogando essa bola no Luzão Dominando É pressão do time de Candiba Candiba vem para cima jogando Lá vem ele Chegou batendo Bateu bateu Explodiu em cima do Tatu Voltando lá vem o Dênis Vem para cima o time do clube de campo Jogando essa bola Colocou essa bola na frente O Bisseca Bisseca domina essa bola Vem para cima É o time do clube de campo Jogando com a responsabilidade Fizendo em cima da bola Olha o clube de campo Se tornando campeão A caça fica em Guanambi mesmo Vai jogando por aqui De Assis olhou mais uma vez No cronômetro A bola vai girando por aqui Vai para cima Vai para cima Lá vem o time do clube de campo Vai fazer essa bola Puxou Vai fazer um golaço Bolaço Um golaço Encarou a marcação Desenha Giga Jogada individual Do Edmilson Paulo Edmilson Cortou um Cortou dois E bateu Ampliando para cinco Cinco a três Vitória aqui da equipe Acabou Paulo Acabou Acabou É campeão A equipe Do clube de campo Guanambi Paulo Clube de campo Guanambi Se torna e se consagra Campeão da Copa Centenário Por aqui Um jogação para você Acompanhando Parabéns Guanambi Guanambi fica com a taça Do Centenário Parabéns Os garotos De Candiba Jogaram muito Foram para cima Não souberam administrar O placar Estava vencendo Com dois a zero Não conseguiram Segurar o placar Mas estão de parabéns Todos os jogadores Guerreiros Estão de parabéns Os guerreiros Estão de parabéns A torcida de Candiba Que vieram em peso Está de parabéns Os torcedores Está de parabéns Os jogadores Mas o time O time aqui Do clube de campo É uma seleção Esse time do clube de campo Um jogaço Para você acompanhando por aqui Léo Dourado Está por ali Marcando presença E a TV Candiba Mostrando tudo Com exclusividade Para você que está Acompanhando em Candiba Candiba é líder De audiência Aqui a TV Candiba E todo mundo Acompanhando por aqui Parabéns Léo Dourado Parabéns Léo Santana Parabéns A galera também Parabéns a todos vocês Que estão aí Um jogaço de bola Para vocês que estão Acompanhando por aqui Haja coração Haja emoção Para você por aqui Um jogaço Muitas emoções Para você Prefeito vai cumprimentar A todos os jogadores Prefeito Jarbas Vai cumprimentar A todos os jogadores Ali Fabrício Prefeito Jarbas Cumprimentando os jogadores Parabenizando Os garotos guerreiros De Candiba Jogaram Jogaram com alma Jogaram com coração Felizmente Um tinha que sair Um ganhador aqui Tinha que sair Um vitorioso O time de Guanabia É um time muito forte É um time muito bom Mas a gente tem que Parabenizar a equipe De Guanabia E também parabenizar Os nossos garotos De Candiba Parabéns As duas equipes Uma equipe superior Muito boa Mas jogou de igual Para igual Primeiro tempo Vencendo por 2x0 Terminou o primeiro tempo 2x0 Poderia ter segurado o jogo Mas entrou na correria Do clube de campo E terminou se entregando E tomando Os 5x2 no placar Então um jogo Que no segundo tempo Foi decidido Os garotos que já são Acostumados de jogar Aqui nesse campo Só site E também parabéns Todo mundo aí Parabéns Os nossos patrocinadores Que também acompanharam A gente por aqui A gente não vai acompanhar A premiação Nós vamos desmontar aqui Mas o pessoal Vai estar fazendo a fotografia Por aí Gilvânio Faz as suas recomendações E vê aí o que aconteceu Desenha esse jogo Todo pra mim Tatu 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 Experiência Com as derrotas Tatu Isso aí Isso aí A gente Tava à frente do placar No primeiro tempo A gente Com um jogador a mais A gente tinha que ter Cadencear mais o jogo Toca a bola mais A gente Meio que recuou Acabou sofrendo com isso Levando os gols O time um pouco desatento No segundo tempo E acabamos Sofrendo com isso aí Com essa desatenção Eles com a menos No segundo tempo Erraram menos É aproveitar as oportunidades Que tiveram A gente não soube aproveitar Futebol é isso aí Tatu Como eu disse pra vocês A gente aprende com as derrotas Vocês vão aprender muito O time é um time jovem E tem que manter Essa equipe de Candíbia Firme e forte A gente tem que manter A gente provar Que a gente não depende Dos jogadores de fora Que sempre A base dos times de Candíbia É sempre jogadores de fora A gente provou Que a gente tem um time Lá dentro de Candíbia Podemos chegar muito longe Em outros campeonatos Valeu Tatu E deixei pra você Que a equipe está de parabéns Foi uma campanha muito boa Hoje infelizmente Deu certo Mas faz parte Já aconteceu até com equipes Digamos assim Até a seleção brasileira E faz parte do futebol Isso aí Valeu Valeu Tatu Valeu Falei com o Tatu aqui E vou ver aqui O jogador Flavinho Flavinho Eu conversei com você No intervalo E você me disse Que o jogo não tinha acabado ainda E que poderia acontecer A virada E realmente aconteceu Você é evidente cara Não, não 39 anos de futebol Tão história Tão vida Tipo assim Como eu falei no início Futebol acontece de tudo Tudo é possível E nosso time não entregou Continua na mesma pegada Acreditando que era possível E graças a Deus Somos coroados E com a vitória Campeão Graças a Deus Fala pra mim aqui Eu tenho informações De que você fechou Com a equipe de Candíbia Lá Pra jogar no campeonato Lagoa Grande Sim, sim Tá confirmado O último domingo Teve até uma partida Um jogo lá Não pude culpar A equipe de Candíbia Foi muito bem no começo Ao Beto por aqui Que Charles tá por aí Paulo Vou chamar o deputado Charles Aqui pra falar com a TV Candíbia Por aí Aqui entra o Charles Por aí A equipe de Candíbia A equipe de Candíbia E a equipe de Candíbia E a equipe de Candíbia Tive que ter um jogador mais Durante o primeiro tempo Não aproveitou as oportunidades O time do clube O mais importante de tudo Foi o que Paulo Félix Tô com o seu xará Paulo Costa aqui Viu Paulo Paulo Costa Fala com a TV Candíbia Paulo Félix lá De Adipuvar Acompanhou esse grande jogo De bola aqui Infelizmente Pra Candíbia Não foi o título Mas foi um grande jogo Foi uma grande festa Um grande espetáculo Acho que O time que venceu Mostrou Mais futebol É evidente que Tô em Guanabia Afinal de contas Nós apostamos Nessa vitória Então acho que Foi um grande jogo Acho que o importante foi isso Acho que termina em paz É evidente que Um outro sangue quente Durante a partida É natural Mas eu acho que agora As coisas voltam À normalidade E penso que Os organizadores Estão de parabéns E as duas equipes Que mostraram Um grande futebol Paulo Pra fechar O próximo centenário Vamos estar por aqui O bicentenário Vamos estar por aqui Nós aqui Tomara né Valeu Paulo Valeu um abraço O Chitão aí Falar com o Chitão aí Com o Léo Vou chamar aqui O pessoal aqui Prefeito 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 Jarbas É As câmara da TV Candiba Estão por ali Dizer pra você Que hoje não foi um dia feliz Mas foi um dia de festa Fala TV Candiba Fala Paulo Félix Estão muito felizes hoje Assim Pelo campeonato aqui Pelo centenário de Guanabia Parabenizar Beto Parabenizar Felipe E o clube de campo Pela belíssima festa Candiba Por ter sido um exemplo Nesse campeonato Infelizmente a gente não ganhou Eu estou com esse discurso aqui Mas você sabe que eu estou nervoso Já xinguei aqui Quem eu podia xingar Já briguei Porque eu podia brigar Mas é isso aí É foda A gente não ter ganhado Mas Vamos torcer aí Candiba Candiba é muito bom Candiba é muito maior Do que tudo Não é não Prefeito Eu posso dizer pra você Que eu já acompanhei campeonatos Em vários locais Eu nunca vi uma torcida tão forte Quanto a de Candiba E hoje lotou aqui Ô Giovana Você sabe que Candiba é diferente Candiba a gente torce muito Pela nossa cidade Eu sou fanático Pela minha cidade Sou fanático por futebol Sou flamenguista Né Jigui Doente Infelizmente E sou candibense doente Então assim Eu estou aqui pra defender A gente Eu não acho que o placar Hoje foi justo Nossa equipe Deu umas derrapadas aí Mas acontece Não é Jigui Faz parte Prefeito Quero te agradecer Por ter colocado Os ônibus Na exposição da torcida Por estar aqui Presente Prova de que o prefeito Realmente é o mínimo Maluquinho Prefeito do esporte Verdade Jigui Estamos felizes Por ter chegado na final E Candiba está pra apoiar O esporte Está pra apoiar O que é de bom Pra nossa cidade Isso que é importante Valeu meu prefeito Valeu Jigui Valeu Paulo Fech Valeu Marcelão Grande abraço Falei aqui com o prefeito Denilson Fala um pouquinho Fala um pouquinho Com a TV Candiba Denilson Denilson Fala um pouquinho Com a TV Candiba Denilson Fala um pouquinho Com a TV Candiba Aqui vem cá Vem cá Você que realmente Buscou Trouxe essa galera Uniu a galera Trouxe os jogadores De outras equipes Montou uma equipe aqui Com os jogadores De outros times Digamos assim De outras panelas Porque realmente O futebol tem Não pode deixar de dizer isso E quero lhe parabenizar Por ter conseguido Reunir essa galera E final Foi um detalhe Primeiro tempo Todo de Candiba Segundo tempo Com um a mais Não conseguiu Mas futebol Nessas coisas Denilson Com certeza Alguém tem que sair Vencedor E eu quero Agradecer mais uma vez A equipe Pela união O espírito de grupo Mesmo que teve Só quem sabe É quem está lá Com eles Entendeu E para mim Foi uma boa experiência Eu já participei Outras vezes De campeonatos Mas aqui foi muito Bem organizado Muito competitivo E eu quero Parabenizar A equipe Que foi campeã Mas não deixar De parabenizar Também A nossa equipe Que chegou Na final Com muita garra E essa jornada Difícil Estava em São Paulo Na correria Chegou em cima Da hora E como é que está Como é que está As pernas Digamos assim O preparo físico Cansado Só isso O emocional Está bom Já esteve pior Então amanhã Vamos tomar aquela Devasca No bar do Senhor Dos Anéis Para poder trocar As ideias É Amanhã Tive que deixar Geladinha Para a gente Então parabéns Por unir essa galera E continue firme No bar Que você realmente Reuniu essa galera Toda aí Parabéns Obrigado E vamos ver O que é que vai acontecer Valeu Denilson Falei com o Denilson Aqui Então Paulo Cerramos por aqui Paulo Cerramos O que é que vai acontecer Paulo Alô Paulo Férs Paulo Alô Paulo Estou aqui com o deputado Charles Fernandes Aqui presente Nesse momento Aqui E Charles Festa maravilhosa Centenário Aqui De Guanambi Uma festa Muito bacana E Infelizmente Para nós De Candiba Você não vê o título Mas é uma festa Maravilhosa É o mais importante Quero mandar um abraço Para o meu amigo Paulo E Você Que está aqui Fazendo E elevando Essa grande festa Acho que Está de parabéns Vocês por estar vindo aqui O futebol É Esse espetáculo Maravilhoso Que duas grandes Equipes Fizeram a final E eu volto a dizer A equipe do Clube de Campos Soube aproveitar A oportunidade A equipe de Candiba Uma grande equipe Realmente um grande time Que fez uma grande final E era para ter aproveitado a oportunidade Enquanto estava com um homem a mais Mas não soube aproveitar a oportunidade Futebol Você sabe É surgindo a oportunidade A equipe do Clube de Campos As oportunidades que teve Fez o gol Mas o importante Não é É o resultado O importante Foi a grande festa O centenário de Guanambi Candiba Brilhantou muito Esse centenário de Guanambi E eu deixo aqui Meu abraço Ao meu prefeito Jarba Ao povo de Candiba Aos jogadores Que vieram aqui ajudar A acontecer Essa Copa Centenária Charles Eu quero te agradecer Por estar sempre presente Com a TV Candiba Você é um grande parceiro Sempre que a gente te chama Você fala conosco E está sendo maravilhoso Essa festa E quero parabenizar Guanambi E também você Por estar presente Eu que quero agradecer Você mais uma vez A TV Candiba Que está fazendo esse trabalho Maravilhoso para o esporte Não só de Candiba Mas da região Vocês vão a Pindaí Vocês vão a outra cidade Teve ali outro dia Na Pedra do Sobrado Transmitindo a final Aqui no município de Guanambi E hoje aqui Eu acho que vocês Estão de parabéns Por estar levando O som A mensagem Do futebol Então a TV Candiba É uma coisa nova Aqui na nossa região E vocês têm sido assim Esse espetáculo Para ajudar a fazer o futebol Aqui na nossa região Valeu Charles Um abraço irmão Falei com o deputado Charles Aqui Paulo agora posso fechar Né Paulo Estou tranquilo Posso fechar Valeu Obrigado Valeu galera de Candiba Aquele abraço E tamo junto aí É Emoções CB Candiba É Domingo Lá em Lagoa Grande Lá em Lagoa Grande Lá em Lagoa Grande E aí A competição Seja brilhantada por cada um de vocês Então no ano Após ano Teremos Teremos Teres competições Que nos ajudaram Com o caro O físico Que vem pra este clube Que prestigiou E que acredita No esporte Da nossa linda Guarabi Com todos Senhoras e senhores, em nome do clube de canto Guarubi, o nosso muito obrigado. Nós vamos agora à apresentação dos melhores acertos dessa competição. Nós temos aqui a entrada das unidades. Eles não estão conosco. Vamos convidar a equipe vice-campeã pela entrega das pedaços. Usam apenas a organização dos nossos clientes aqui, portanto, receberemos a equipe de do Guarubi, para encontrar as medalhas e do prêmio subólico. Atenção para a dica, vocês podem se perfilar aqui, fazer uma briga para receber a premiação. Somos, somos DJ, é agora! Atenção para a dica, vocês podem se perfilar aqui, fazer uma briga para receber a premiação. É, gente, agora está sendo uma premiação, hein? É, gente... Nós vamos agora convidar o capitão Guilherme, ou o Romilson, ou o Romilson. Atenção, Romilson, o capitão vem para cá para receber as nossas mãos. Nós vamos convidar o prefeito Zervas para fazer entrega. Ô Fabrício, desce o microfone, hein? Eu errei, Paulo, eu errei! Aí está aportando o prefeito Zervas, e ele faz a entrega agora, com cheque simbólico. Aí está aportando, ele recebe as mãos de Lúcio. É... 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 A apresentação, dois anos agora, a apresentação, dois afetos, é isso? Aí estão eles, vamos ao melhor goleiro. O melhor goleiro da competição são dois da equipe única em campo de campo. Aí estão eles, Monchinha e Gilman, podem vir pra cá, garotos. O Monchinha e o Zé recebem das mãos das autoridades aqui presentes no tempo do ar, de Prevento Jarbas, Lúcio Júnior, deputado federal Charles Fernandes, o Paulo Costa. O Charles vai fazer a entrega, é o Charles que vai fazer a entrega. Deputado federal Charles Fernandes, ele vai pousar aí, portanto, nas fotografias. É o deputado Charles que fará a entrega. O troféu de melhor goleiro para estes dois ícones do esporte, Monchinha e Gilman. Eles são goleiros. Da equipe UNIFG, aí estão portando os melhores goleiros. Marela, agora, senhoras e senhores, a entrega do troféu de artilheiro. O senhor Felipe Duarte, ele vai aportar a entrega deste troféu para o artilheiro da competição. Com 11 gols, eu convido Denis, da UNIFG, Clube de Campo Guarabim. Aí está o Denis, para fazer a entrega do Felipe Duarte. Ele quer manter a entrega da UNIFG. Vamos lá, senhoras e senhores, para receber o troféu de melhor atleta desta competição, e convido, o doutor Zérgio, o melhor Lúcio Júnior. Aí está o Lúcio Júnior para fazer a entrega. O Lúcio Júnior para entregar para ele o melhor atleta de acordo com a comissão organizadora e representantes das equipes que estiveram aqui. Denis, atenção, Denis, é mais um prêmio para você. É mais um prêmio para o atleta deles. Aí está, portanto, esse atleta que brilhou mais uma vez, senhoras e senhores. E agora nós vamos a mais um. Convidar os campeões, é isso? Vamos lá, convidar os campeões agora. Vamos receber os campeões para a entrega das medalhas. Eu quero agitação aí. Eu quero agitação aí. Agora, vêm aí os campeões da Copa Centenário. São eles Clube de Campo, Unifg. O pessoal foi indo embora, né? O pessoal foi indo embora. O pessoal foi indo embora. Tchau, tchau, tchau. O chefe simbólico é contigo, garoto. O chefe simbólico é contigo, garoto. O chefe simbólico para que nós possamos fazer a entrega. Pode segurar ele aí. Nós vamos convidar agora, após aquela fotografia, o capitão da equipe da Unifg Clube de Campo do Avião, onde está o Júnior. Assim que ele tirar aquela fotografia, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, segura a porta, segura, 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 segura a porta aí, a entrega acontece agora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, a entrega acontece agora, aí está os campeões, é campeão! O que é o Júnior? Bem amigos da TV Candiba, e assim a gente se despede de vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por estar ligadinho. Parabéns ao Clube de Campo aqui de Guanambi, parabéns ao time de Guanambi, se tornou campeão da Copa Centenário. Parabéns aos garotos de Candiba. Parabéns aos garotos de Candiba, vice-campeão da Copa Centenário. Estão de parabéns, lutaram, brigaram, trouxeram a torcida em peso. A cidade de Candiba se comportou muito bem, veio, torceu para a sua equipe. E nós queremos parabenizar aos garotos de Candiba e a toda a população de Candiba. Parabéns, prefeito, pelo belo exemplo que o senhor deu no esporte da nossa cidade, vindo acompanhando os garotos de Candiba, cedendo os ônibus e vindo junto com sua família, torcer também para o time de Candiba. E queremos também parabenizar.